Cara, se tem algo que eu andei notando esses últimos anos na era Playstation 4, ou praticamente durante essa geração do Playstation 4, é como os jogos de início acabaram voltando de alguma maneira muito maluca graças aos fãs daquela série e acabaram até que conseguindo atrair uma galera nova também. Bem, vimos isso acontecer com Devil May Cry, assim que lançaram Devil May Cry 5, Silent Hill agora que tá voltando praticamente com uma porrada de jogos, né? Alguns não vem de poder dar bom e outros não. E também agora com Armonia de Core, já que tivemos o lançamento de Armonia de Core 6. E antes que venha alguém aqui dizer que todos esses jogos já eram conhecidos pela grande massa brasileira, eu vou mandar meu sincero, não! Normalmente fãs de videogame por aqui, principalmente dessa galera geração Playstation 1 e Playstation 2, dificilmente você via eles falando desses jogos mais de nicho. E principalmente a galera geração Playstation 2, que normalmente essa galera sempre acabava normalmente batendo papo, assim, numa massa mais casual, como jogos de tiro, por exemplo, Call of Duty da vida, um jogo de futebol e esses até saindo um pouco dessas séries, falando por exemplo de um GTA, como GTA San Andreas, ou até mesmo God of War 1 ou 2. E também eu sei que esse vídeo está sendo lançado bem fora de ordem de lançamento dos jogos, sendo que era pra eu ter falado antes do Ace Combat 6 e do XI, que inclusive eu já tô jogando ambos e tô zerando e rezerando eles pra conseguir ter uma propriedade boa pra conseguir fazer uma análise de ambos. Além também que agora em 2023, Ace Combat 7 vai estar completando 4 aninhos de sua existência, na verdade já completou no início do ano. E Ace Combat 7 é um jogo que trouxe de volta a série Ace Combat da maneira que conhecemos. Claro que também aí teve o Graças ao Infinity, já que ele tinha trazido muito do que a galera gostava pra série de volta, mas o Infinity era um jogo mais apegado pra se jogar multiplayer. Mas também como se é de se esperar, lá fora e por aqui tivemos várias bizarrices durante esse período de espera, viu? E até hoje também as vira e mexe acontece alguma coisa maluca, mas em menor escala. E logo avisando que a demora muito também nesse vídeo é porque ele vai ser uma análise, entre aspas, muito diferente do que eu fiz até agora. Mas parte do desenvolvimento foi algo até também do público, foi uma mão dupla, tive a parte dos desenvolvedores e teve a parte da galera que foi esperando. E tem história pra falar desde quando anunciaram esse jogo lá em 2015, viu? Lá na Playstation Experience. E que eu tô querendo compartilhar isso aqui com vocês, foi só uma jornada muito louca. Mas aproveitando aqui, vamos ver aqui como que Ace Combat 7 conseguiu botar de novo o Ace Combat na mira da galera. E vamos lá! Ace Combat 7 originalmente foi lançado no mês de janeiro de 2019, tanto para consoles e para PC. Claro que com algumas semanas de diferença. Primeiro vindo para consoles e por último para PCs. Sendo o segundo jogo da série Ace Combat desde o Assault Horizon e o primeiro da linha do tempo Strange Reel a ter sido lançado para PCs. O jogo traz de volta algo que muitos fãs estavam pedindo fazia eras. Que é a volta para esse mundo dos jogos principais que não dava mais as caras praticamente desde o Ace Combat 6. Claro, não vamos contar aqui por exemplo o remake do 2, Ace Combat XE ou também o North Wings. No caso o XE sendo o último canônico que teve alguma participação de Strange Reel. Mas no caso como algo tipo, vamos dizer assim, principal para os consoles e essas coisas. E também não contando o North Wings e o remake do 2 porque eles são versões alternativas desse mundo. Bem, normalmente agora eu diria mais a questão de como é a gameplay e tals. Mas como eu falei, essa review vai ser diferente, pois vai ser uma mistureba de várias coisas. Desde as primeiras revelações do jogo, história, até mesmo o próprio desenvolvimento também, minhas opiniões do que for acontecendo e tals. Então vamos ver como tudo isso daqui começou. Antes de entendermos o motivo da hype toda de Ace Combat 7, temos que voltar lá para o final da primeira década dos anos 2000. Ace Combat 6 tinha sido lançado em internet e ainda era bem, digamos, uma selva. E desde lá o pessoal já esperava alguma coisa relacionada a Ace Combat 7. Ao ponto de chegar e chamar o próprio Ace Combat Assault Horizon de Ace Combat 7 Assault Horizon. E a equipe de produção falando que era o reboot da franquia o jogo. Inclusive, vamos lembrar que nessa época, esses jogos reboot por algum motivo sempre enfiavam falando que era um jogo numerado. Mesmo não sendo, e no título sempre sendo algo até que explícito. Mas mesmo sem o Ace Combat 7 nós tivemos vários jogos nesse meio tempo. Como X2, XE, Assault Horizon, Cross Rumble. Todos aqui que eu já falei no canal, menos ainda de um vídeo exclusivo do XE. E o Infinity praticamente era o jogo que estava mantendo a franquia de pé depois do fiasco que foi o Assault Horizon. Ace Combat 7 começou a ter seus primeiros rumores de jogo lá na época desse Combat Infinity. No ano de 2015. Primeiro a gente teve um teaserzinho, pouco antes, sobre um novo brasão. E também com um novo bordão e uma música nova. Mas algum tempo depois tem o Datamine. Que pra quem não mancha é basicamente quando uma pessoa ou uma equipe entra dentro dos arquivos do jogo para pulsar e descobrir o que tem lá dentro. E normalmente tem esse tipo de vazamento de coisas, graças a essa galera. E quando o pessoal foi fazer isso no Infinity acabaram encontrando algumas coisas relacionadas ao Ace 7. Algumas semanas antes, inclusive, do primeiro trailer da Playstation Experience. Nessa época esse Combat Infinity estava bem alta. Várias pessoas jogando o jogo e tals. E como eu falei anos atrás no meu vídeo do Infinity. Esse jogo foi o que digamos que deu o boom dos youtubers desse Combat. Que é algo que eu vou falar o resultado dessa parada toda mais pra frente. Esse Combat 7 então teve seu anúncio no evento. Mas de início sendo contado apenas como um exclusivo de Playstation 4. E graças a isso a comunidade literalmente explodiu. Tanto na gringa tendo uma alta repercussão e até por aqui também. Me lembro de ver comentários de gente torcendo pra que não tivesse modo de FM e tals. Na época do jogo foi anunciado como exclusivo também do Playstation 4. Por causa da sua compatibilidade com o VR da Sony. E o que mais deixou o povo surpreso quando virou o trailer mais devagar. É que o jogo iria de novo se passar em Strange Reel. Algo que realmente vimos pela última vez lá em esse Combat 6. Nesse período a esfera do jogo era algo muito grande. Como dizia que o desenvolvimento dele na época estava mais ou menos 20% completado. Inclusive lembra que no Infinity que no dia que o trailer saiu. E por um tempo muitas pessoas começaram a usar o F-22 com emblema de Ossia ou algum Flunker com emblema de Erússia pelo Hype. E claro que também estava tendo um evento de colaboração com esse Combat 7. Onde a gente podia ter alguns emblemas baseados no que a gente tinha visto no trailer. E além disso o Arsenal Bird era chamado pelo Sol pelo nome de FAS-01. Graças a essas imagens promocionais terem esse nome quando se referia a aeronave. Além disso as teorias de como toda essa guerra começou estavam sendo feitas a rodo. Enquanto na parte do público a hype dos fãs era gigantesca. Nos bastidores dentro da Project Chase essas coisas não estavam tão animadas e legais assim. Pois o jogo já estava sofrendo com problemas. Algo não estava botando tanta fé assim. Inclusive o Kono comenta que meio que qualquer erro que eles fizessem eles podiam botar o jogo em risco. Até mesmo podendo ser cancelado. Inclusive a equipe da Project Chase tinha diminuído drasticamente. Tendo que ficar inúmeras noites lá no escritório para fazer o jogo. E uma das regras que foram estabelecidas lá na empresa era o uso da Unreal Engine 4. Mas eles se tiveram que se virar para conseguir fazer o jogo. E lembro até de ter visto um comentário do Kono falando que tiveram que pedir ajuda para o pessoal de Tekken para conseguir ajudar. Já que eles já estavam com mais experiência na Engine. E vamos lembrar que meio que também tinha duas divisões. Enchei o que fazer o Ace Combat 7. E ficar de olho também no Ace Combat Infinity. Para ele não ficar sendo um jogo sem conteúdo assim. No caso colocando os torneios. Colocando algumas aeronaves novas. E assim vai indo. E voltando de novo para o lado dos fãs. Lembro que a ansiedade era enorme. Os fãs ficavam sempre pedindo por mais informações. Se perguntando por mais informações. Data de trailer. Quando ia ter trailer. E a cada evento que passava o pessoal ficava de olho para ver se iríamos ter algo. E até revendo também aqui nesse pitch. Muitas pessoas ficaram frustradas que o novo trailer do jogo não tinha saído na E3. E nem na Tokyo Game Show. Na meu círculo de amigos e tals. Eu lembro de ficar aguardando por mais pistas do set no Infinity. Já que teve elementos do Infinity que foram aproveitados do set. Como a temática dos drones e uma foto da revista Orscience. E lembro até do Kono falar de coisas do Infinity. Já eram preparações também para o próximo jogo. Até isso também da frustração acontecia devido aos rumores de algum poder aparecer em algum evento de surpresa. Já que estávamos na época de grandes anúncios aparecerem de surpresa do nada. Mas junto da hype do set tínhamos o Infinity para ficar jogando enquanto o jogo não vinha. Tipo, vamos acalmar os ânimos enquanto isso. Temos o Infinity aqui e vamos aproveitar bastante e tals. Durante 2016, Vira e Mexinha tinha alguma notícia nova. Ou alguma coisinha nova sobre o Easy Combat 7. Até que em novembro uma foto dentro do modo VR foi mostrada pelo pessoal que estava desenvolvendo o jogo. E em dezembro tivemos o segundo trailer do jogo. Agora mostrando algumas coisinhas da história e algumas coisas também sobre a gameplay. No trailer dava para notar que teríamos, claro, a mesma gameplay da série Easy Combat. No caso, sem o DFM. O que deixou a galera bem feliz até. Mas dessa vez com a adição de algo que vinha lá do Easy Combat Assault Horizon. A utilização dos flares. Além disso, dava para notar algumas diferenças na versão final que temos. Com uma espécie de filtro que a gente tinha durante a gameplay e também, no caso, quando mostrava no cockpit. A trilha sonora pegando, claro, aquele estilo que vimos nesse Combat 5 e 0. Já que tivemos o retorno de alguns compositores das antigas, como Kobayashi. E ao mesmo tempo que tivemos esse trailer, tivemos uma demo no modo VR lá no evento. E praticamente isso já encerra o ano de 2016. E voltando aos bastidores, a história do jogo estava tendo que ser refeito várias e várias e várias e várias vezes. Agonçonando atrasos para ter que chegasse na forma que nós temos a história nos dias de hoje. E esses atrasos também tiveram que ser feitos para conseguir entregar um produto que conseguia satisfazer tanta galera do Project Chases. E os fãs que estavam esterando esse jogo por muito tempo. Inclusive até em algumas entrevistas. Eu não lembro quando que foi, de quando foi dito isso. Mas eles queriam fazer as nuvens ter mais importância agora. Ser parte da gameplay em vez de ser só mais uma parte do cenário, assim, que não afeta nada. Sua aeronave também agora pode acumular gelo, dando um aviso de icing na tela. E a aeronave vai acabar estolando. Se forem nuvens de tempestade, raios podem cair na sua aeronave e no final você fica com o sistema sem pane por um tempinho. E se você entrar no modo de cockpit, você pode ver as cotículas de água se formando no vidro. Ou até ver se você atirar um míssil no chão e passar pela onda que ela formou após atingir a água. As cotículas aparecem no cockpit do caça. Isso tudo foi graças a um asset chamado de True Sky que a Project Chases utilizou em seu jogo. E ainda lá dentro, dúvidas se cavam no ar sobre continuar ou não a fazer esse jogo. Mas após uma conversa com o Shinomoto, eles decidiram continuar com a produção do jogo. Depois disso não se sabe mais de tanta coisa assim. Apenas coisas lançadas por entrevistas ou comentários pós-lançamentos que eu vou comentar mais pra frente. E chegamos no ano de 2017. Logo de início com algumas novidades vindas em uma entrevista no site Gaming Vault. Há com detalhes algumas novidades do jogo. Como por exemplo, a campanha ter a duração normal de um jogo de Ace Combat e outras coisinhas que eu já cheguei a mencionar. Mas alguns meses depois, lá no mês de maio, o jogo teve o aviso que seria adiado para 2018. Coisa que o Kono falou em seu Twitter que o jogo estava com problemas de produção. E também junto com a pressão dos fãs por mais novidade, estava criando um baita de um ambiente de pressão lá dentro da Project Chases. E falando em novidade, durante a E3 daquele ano, nós tivemos um novo trailer mostrando mais alguns detalhes da história. E a maior bomba ainda. O jogo teria lançamento multiplataforma. Sendo lançado também para o Xbox One e para Steam. Junto desse anúncio tivemos uma demo jogável no evento, ao qual tínhamos uma amostra de como estava a terceira missão do jogo. Inclusive, lembro que chegava a participar de algumas lives, analisando os trailers, lá no canal do Ace Combat Fan. Em agosto, o site Gameswelt lançou uma gameplay com a missão First Contact. Mostrando uma parte dela e como que estava também ficando o jogo. Olhando para trás, dá para se notar que esse ano não foi um ano tão cheio assim de novidades. Com ele também nós tivemos um triste anúncio do fim do Ace Combat Infinity. Bora nessa bolha de espera do Ace Combat 7. E chegamos no ano de 2018. E como que eu posso dizer? Esse início de ano, ou até uma boa parte desse ano também, foi algo até que meio bizarro entre o pessoal que é fã da franquia. Muitas pessoas tinham comprado um Playstation 3 para aproveitar a Infinity. Tanto a galera da gringa ou a galera brasileira. Mas logo em março o jogo acabou fechando. E a pergunta entre o pessoal ficou. E agora? O que a gente vai jogar? Quem tinha só o Playstation 3 teria que ou voltar para a South Horizon, que também teve seu online encerrado. Mas só para aqueles que não tinham comprado o jogo antes dele ser removido da PSN. Mas quem tinha o jogo podia ainda jogar usando os packs de compatibilidade do online. Mas de resto o pessoal ainda tinha uma leve birra com o Hawks. E quem tinha o 360 podia se divertir ainda jogando o Ace Combat 6. No ano de 2018 a gente teve dois trailers. Um que mostrava um pouco mais da história e o outro que foi a maior boba. No mês de agosto o trailer de lançamento tinha sido revelado. Com o jogo planejado para ser lançado no início de 2019. E no mês seguinte foi revelado para que quem fizesse a pré-venda do jogo no Playstation 4. Iria ganhar de graça um port do Ace Combat 5. E para quem jogava no Xbox One iria receber um port do Ace Combat 6. Lembrando que também anos atrás o Ace Combat 6 tinha sido removido de circulação das lojas digitais do Xbox. Já no mês de outubro aqui no Brasil durante a Brasil Game Show. Tivemos a sorte de poder jogar duas demos do Ace Combat 7. Uma delas sendo a da missão Long Day. Contando com uma versão europeia e americana da demo. Sim, tinham diferenças. Mas eram até que bem pequenas. No caso cada demo possuía caças diferentes para uso. E também ao mesmo tempo que você podia jogar a demo do jogo normal. Você podia jogar a primeira missão ou um fragmento da primeira missão do modo VR. Que era a que acabava gerando um pouco mais de fila. Na época eu acabei jogando apenas a demo da Long Day. Já que para você jogar no VR você tinha que ficar agendando o horário. E sempre lotava e nunca dava chance de conseguir jogar direito. E normalmente eu lembro que além de eu ficar jogando quase toda hora a demo da Long Day. Para ver as diferenças. E ter pelo menos aquele prazer de jogar um pouco antes do Ace Combat 7. Eu vi algumas pessoas passando no gabinete. Para tentar jogar e não conseguindo controlar direito caça. Ou simplesmente ficavam zanzando por aí. Ou jogando caça no chão. Teve até um momento engraçado em que eu estava numa dessas várias e várias e várias vezes. Eu estava jogando a demo. Uma pessoa parou atrás de mim e até me perguntou. Como é que você consegue jogar isso tão de boa? Agora finalmente chegamos no início de 2019. E um pouco antes do lançamento. Duas coisas extremamente bizarras chegaram a acontecer. A primeira e a mais chata até foram a de fãs de animes a Shonen Jump. Indo no Twitter reclamar que a Namco estava divulgando Ace Combat 7. Ao invés de falar de seu jogo de porradaria. Sim, estou falando do Jump Force. E a situação acabou ficando tão fora de controle. Que o pessoal acabou indo atrás do cono. E ele acabou tendo que se manifestar. Ai, ai, revendo 2019. Vendo com o lançamento de agora com Armored Core 6. Eu vejo que nada mudou. É sempre assim. O povo fica reclamando de por que você está falando desse jogo e não está falando desse jogo. Ou simplesmente acha que o pessoal tem o dever de ficar falando daquele jogo mais hypado. E tem que ignorar tudo o resto. E a outra foi de um curto trailer de lançamento chamada de Target Locket. Onde mostrava o X-02S Strike Warping aparecendo por alguns segundos dando um tiro de ML inimigo. Nesse trailer lembro de falarem que o dono desse Pidge havia feito uma versão cortada. E falando nisso, antes de irmos para o jogo em si, o que foi rolando. Queria aproveitar para chamar algumas pessoas que eu convidei para darem suas experiências com a espera do Ace Combat 7. Que são o Ace Combat Fan, o Nigos e o Vinícius. Que são membros da Ace Combat Brasil. No caso, não são administradores. Eles são mais pessoas que ficam postando no grupo ou campeando por aí. É com vocês. Olá, Asus, aqui é Ace Combat Fan. O Project Electric me convidou para esse vídeo. Para falar um pouquinho mais sobre o lançamento do Ace Combat 7, Sky's Unknown. E como eu, na verdade, trabalhei um pouquinho com a Bandai. Com eles no lançamento. Então, vamos lá. Começar do começo. A Bandai fez uma estratégia bem legal do lançamento. Com o Ace Combat 7. Com os trailers nos eventos. Teve no Tokyo Game Show. E muito depois passou na Pax West. Que foi a primeira vez que eu vi a demo lá em Seattle. Isso bem, bem antes do lançamento do jogo. E, na verdade, foi até engraçado como eu trabalhei junto com a Bandai. Porque durante o lançamento eu tive uns probleminhas com o YouTube. Porque o YouTube é um sistema loucura, né? Com copyright e tal, tal, tal. E o meu canal do YouTube foi quase deletado, né? Porque, na verdade, a Bandai deu o strike num vídeo meu junto com outros negócios que eu tive. E ia deletar o canal. Então, muita gente no Twitter, né? Fez um... Como eles conseguiram chamar a atenção da Bandai? Que isso ia acontecer? Aí, eles conseguiram tirar o strike. E aí, o meu canal, né? Não ia ser deletado. Porque o pessoal ficou dizendo... Ô, Bandai, os caras vão... Vocês vão deletar o canal do YouTube como que foi? Ele tá ajudando aí vocês no marketing aí do Ace Combat 7 com as nazis do trailer e tudo. E explicando as coisas, tudo e tal, tal, tal. Aí, né? Foi essa a primeira vez que eu entrei em contato com o pessoal da Bandai. Né? Aí, os caras ajudaram lá, né? Tiraram o strike do vídeo. E o canal não ia ser mais deletado. Aí, os caras perguntaram, tipo, do nada, tipo... Ex Combat Fan, você não gostaria de vir aqui para os Estados Unidos para a gente fazer uma live jogando o Ace Combat 7? Aí, eu... Sim? Sim, eu gostaria muito, 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 muito. Aí, aconteceu que eles planejaram fazer uma live... Fazer uma demonstração do Ace Combat 7. Seria... Já era o jogo feito. Já. Porém, a gente estava restrito às quais missões a gente poderia usar. Que, no caso, era a missão número 3. Porque eu já tinha passado muito trailer lá. É gameplay. Aí, eles convidaram lá. Eu fui lá para a Califórnia, onde eles têm a... A sted dele dos Estados Unidos. E eu fui lá junto com o Sly Cooper Fan. Para quem não conhece, é um dos jovens aí que... Ele fez muita contribuição para a Expedia. Que é a wiki do Ace Combat lá. É um dos moderadores e fundadores principais. Aí, finalmente, eu conheci lá o cara em pessoa. Eles... O pessoal da Bandai, antes de fazer a live, deixou a gente em uma salinha lá. Com o jogo terminado já, completo, né? Isso antes do lançamento. Aí, a primeira coisa que eu queria olhar era olhar o... Pulse Stall Maneuver. Descobri lá como era que se jogava e tal, tal, tal. A gente fez umas brincadeiras lá. O Sly, na verdade, acabou vendo o que a aeronave poderosa lá do jogo era o X-2. Só que o Strike Wiver, né? Um X-2 normal, dois, como de quatro. E a gente jogou um pouquinho do jogo para ficar... Se familiarizar com os conteúdos e tal, tal, tal. E depois a gente fez uma live lá com a Bandai falando do jogo e tal. Não sei se eu... A ideia mais era explicar o jogo para quem é novato, sabe? E já tem uma pessoa que é experiente e é isso como eu te explicando, né? Que, no caso, eu e o Sly, a gente já joga isso por mais de dez anos, sabe? Aí, essa foi a primeira experiência. E me surpreendeu porque os caras chamaram para eu fazer outra live. Só que, dessa vez, ao invés de ser com o Sly, a gente chamou o Raptor. Que é um outro youtuber que ele faz... Ele tem um canal maior, né? E foi, na verdade, eu que recomendei ele porque ele cobre jogos de aviação. Ele já tinha demonstrado interesse no X-Combat. Aí a gente fez essa outra live lá, né? Para pegar o pessoal, para chamar a atenção do jogo. Enquanto estava naquele período, né? Antes do lançamento. O que mais me surpreendeu também foi que, depois dessas duas lives que eu fui lá para os Estados Unidos, os caras perguntaram... X-Combat fãs, olha, vai ter essa parada aqui no lançamento do jogo que vai ser durante a PAX South, no Texas. Que vai ser o seguinte. Vai ter um campeonatozinho de X-Combat lá, com os influencers lá. E também um pessoal da Força Aérea dos Estados Unidos, né? Vai fazer, tipo, o comentário do lançamento. Porque vai ser uma parceria com a Força Aérea dos Estados Unidos e tal. Até porque é coisa de recrutamento também, né? Porque a Força Aérea Americana, eles fazem esses patrocínios de alguns jogos, de alguns eventos, para a publicidade, para tentar fazer o pessoal se avistar na Força Aérea. Enfim. E também, como você falou, o Conan estará lá, né? Para presidiar o lançamento do jogo. Isso foi em janeiro de 2019. Aí, véi, os caras me convidaram. Primeiramente, para ir no anúncio do X-Combat, né? Do lançamento. E para conhecer o Conan, véi, o cara não pode dizer não. É impossível, sabe? Aí, pronto, fui lá em janeiro... Aí, fui lá em janeiro de 2019. Eu fui para Santo Antônio, no Texas. Levei meu PlayStation 4 na mala. Levei o jogo, que eu já tinha recebido a cópia do jogo antes do lançamento. Para jogar, né? Ficar mais familiar. E a gente fez lá o anúncio. Eu fiz lá o comentário do campeonato. Teve muito pessoal. Não sei se você conhece. Teve o... Já tinha um pessoal que a gente tinha combinado de se encontrar lá. E a gente fez o evento, né? Foram três dias. Sexta a domingo. O primeiro dia, acho que foi mais tranquilo. Teve o segundo. Que a gente teve o campeonato dos influencers. No terceiro dia, com o pessoal que já gostava mais de X-Combat. Para... Para, né? Ter mais um... Pessoa que é mais profissional. Que sabe o que está jogando. Colocaram a gente no Twitch. Na primeira página, né? Porque o Twitch também estava patrocindo naquele evento. E, cara, foi uma coisa muito show. Foi um lançamento muito massa. Estava lá o Kono, né? Durante o evento. Eles tinham uma demo também na Pax Alpha. Que o pessoal podia jogar um X-Combat online. E fazer a pontuaçãozinha lá do dia. Quem tivesse a melhor ganhava um prêmio. E foi. Foi assim que os caras fizeram, né? Para o lançamento do jogo. Que eu acho que ficou bem legal esse ano. Foi assim que os caras fizeram lá o lançamento do jogo. Que eu acho que ficou bem massa. Com uma publicidade legal. Teve também outros projetos. Acho que teve um cara da... Um piloto da Força Aérea Francesa. Que fez um vídeo lá do X-Combat. Promocional. Explicando. Tudinho. Mas é. Essa foi a minha experiência aí com o marketing do X-Combat 7. Que foi mais ou menos de 2018 até 2019. Antes do lançamento. Eu vou estar descrevendo como é que foi a minha reação, né? Como é que foi a minha experiência. Desde o primeiro trailer do X-Combat 7. Até o lançamento. Bom. É óbvio, né? O hype foi lá em cima. Fiquei muito hypado com o trailer. O trailer é muito bonito, né? Cinemático. Ele... Ele... Com o F-22. Combatendo com os drones. Que é isso, cara. Foi um dos momentos mais que eu fiquei hypado no mundo dos videogames. E assim... Só que eu tinha uma expectativa com o pé no chão. Eu tava sabendo que é um jogo novo. Né? Essas empresas maiores. A Nug Bandai, né? Elas não iam arriscar em algo muito específico. Eu sabia que o que eles fossem abordar seria pra engajar mais jogadores, né? Eles não iam fazer do X-Combat um simuladorzão super realista. Porque isso não ia vender tanto, né? Quanto o gameplay mais arcade que a gente conhece. Então eu tinha uma expectativa mais pé no chão. Sabia que ia ser algo pra agregar novos jogadores também. E atendeu a minha expectativa, né? Minha experiência com o jogo, vou deixar pra estar falando em outro vídeo. Mas assim, eu tava hypado. Fiquei hypado com o trailer e com os seguintes trailers que foram lançados. Saiu o trailer de aeronave específica também. Que eu achei muito legal. Sabia que as modelagens das aeronaves iam estar bem bacana. Sabia que ia se passar em Stray Real. Que é o universo do X-Combat. E assim, essa foi a minha experiência. Até o lançamento do X-Combat 7. Por que eu não me frustrei com o X-Combat 7? Porque como é um jogo novo, vamos dizer assim, né? E de empresa grande, eu sabia. Eu sabia que eles não iam optar por algo muito realista. Por questão de venda. E lembrando, fazendo justiça aqui. Que tem várias franquias que estão passando por isso. Estão abordando algo mais pra cativar novos jogadores. Novos fãs, né? Pra franquia. Vários tipos de franquia diferentes. Por exemplo, a gente vê muito que aconteceu com o Forza, né? Forza lançada na Forza Horizon. Que é um negócio mais arcade. Mais descompromissado em relação ao Forza Motorsport. E deu certo. Você vê aí. Outra franquia que tá indo pro mesmo caminho. O próprio Armored Core, né? O jogo de Mecha. Principalmente o 6 agora que vai sair. Tá saindo agora. Da Bandai Namco também. E dá pra ver que tá um jogo mais fluido. Não é um jogo... Vamos dizer assim... Que você tem que quebrar muita cabeça pra... Vamos dizer assim... No caso da Armored Core, né? Que é Mecha. Pra você montar um robô... É... Realmente bom. Igual os outros. Que você passava meia hora montando robô. E cinco minutos na missão. A mesma coisa foi com o X-Combat também, né? Embora tem as... As customizações da aeronave. E você coloca as peças. Mas é algo totalmente intuitivo. É algo que... Dá pra qualquer um entender. Dá pra qualquer um montar uma aeronave legal. E... E cativou novos jogadores. E deu certo. Você vê que o X-Combat... Mesmo sendo um jogo de... De combate aéreo. Vendeu o que vendeu, né? Deu certo. E... E é só. Eu fiz esse comentário. Porque... Outras franquias estão indo por esse caminho. Tentando... É... Fidelizar novos jogadores. E agradando os de longa data também. Bom, vamos lá. A minha experiência... É com esse período de experiência. Era antes do lançamento de X-Combat 7. Né? O período de... Pós-anúncio... E desenvolvimento do jogo. Bom, primeiro que antes do... Do anúncio do... Do jogo, né? Naquela... Naquele fatídico trailer. Da PlayStation Experience de 2015. Na época eu tinha uns 13 anos. Minha nossa senhora. Me sinto... É... Muito... Me sinto muito velho. Pensando nisso. Mas enfim. É... Na época... Eu... Eu sabia que tinha uns rumores de que teria o trailer de o próximo X-Combat. Ou pelo menos um teaser. Na PlayStation Experience por causa de rumores que saíam. E... Apareceu lá no canal do... Do... X-Combat Fan. E eu acompanhava na época e tudo mais. Enfim... Acontece que a gente... Esperou os rumores se confirmarem. E a gente foi assistir o evento. Né? Eu e o resto da galera. Tanto BR quanto Mundial, né? E a gente foi assistir o evento. Acabou que se confirmou. O hype cresceu. Foi um... Foi um hype que... Ficou gigante na época. E eu... E... Curiosidade. Eu fui uma das primeiras pessoas... É... Na internet... Que... Analisou o trailer, assim... Tipo... De fato... É... De forma rápida. E... Por exemplo... E saiu postando. Saiu comentando nos youtubers e tal... Que... Ó... Descobri isso, isso, aquilo. O trailer tem isso, isso, aquilo. Ah... Eu saio descobrindo as coisas. Eu saio descobrindo a parada. Eu fui um dos primeiros a comentar, assim... Na hora que o trailer saiu... Que, tipo... A galera não... Não tava prestando atenção. Eu fui um dos primeiros que presteu atenção e disse assim... Olha... Logo... A roundel de Ossia e a roundel de Eruzia. Ossia versus Eruzia numa guerra. Como que isso vai acontecer? Eu fui um dos primeiros, assim... Na época que saiu o trailer a questionar isso. A apontar isso. E eu notei também gráficos, modelo de avião, o Su-30. Que é a primeira vez que a série ia trazer o Su-30. O Su-30 na... No trailer foi o M2 do Esquadrão Sol. Do Witch, do Seymour, do Road e do Herman. Que são os Sol 2 até o Sol 5. Não era o Su-30 SM do Mihai. Esse aí só apareceu depois. Num trailer que saiu em janeiro ou foi fevereiro de 2016. Logo depois, assim... Tipo, menos de dois meses, eu acho que já tinha saído um trailer. E na época, por falar nisso, no primeiro trailer foi confirmado que era um exclusivo de PSDR. Aí eu tava lá no Hype, porque eu tinha recém... Eu tava recém no Hype. Eu queria ganhar um... Eu queria ganhar um Play 4, né? Porque, enfim... Na época eu era de menor, eu não conseguia comprar. Porque eu não tinha dinheiro. Mas meus pais podiam me dar se eu... Enfim, me esforçasse no colégio. Foi exatamente o que eu fiz. Eu me esforcei, me estudei pra conseguir um Play 4. E foi mesmo que eu conseguia. Eu ia conseguir já em 2015. Só que em 2015 eu mudei de escola. E como ia ser um custo muito alto pra 2016... Aí eu só consegui o Play 4 mesmo. Mesmo no final de 2016. Ou seja, quase um ano depois do trailer. Menos de um ano, na verdade. Mas, enfim... Foi... Eu já ia preparar o terreno pra comprar o PS4. E o PSVR. Porque eu ia me esforçar. Eu conseguia uma coisa num ano. E a outra coisa no outro ano. Já tava me esforçando. Já tava me preparando pra... Pra estudar bastante. E conseguir esses dois itens. Já que o próprio PSVR era o preço do Play 4. E compensação em janeiro, fevereiro de 2016. Poucos meses depois do trailer de anúncio na PSX. Foi anunciado lá no canal da Bandai. Que o X-Combat 7 seria um jogo multi-plataforma. Pra Xbox, PC e PS4. Com a questão do PSVR sendo um opcional. Aí eu já liberei assim. Tipo um... Ufa! Muita gente vai poder jogar. Muita gente vai poder jogar. Sem se preocupar. Com a questão do acessório. Vai ser acessível pra todo mundo. Todo mundo vai ter a chance de ter o jogo. O jogo vai fazer sucesso. Foi um momento que realmente me aliviou. Porque eu pensava que... Pô! Vai ficar restrito de só o PS4. E só o VR. Quantas poucas pessoas vão poder jogar esse jogo. Sabe? Era uma meta ambiciosa. Da própria Bandai Namco. E da Projetisse na época. Mas... Enfim. Acabou que... Se sucedeu. E o modo VR acabou. Com apenas três missões. Pós... Pós lançamento. Não teve nem sequer menção de adicionar aquelas missões... É... Que estavam lá no código. A gente sabia que tinha missões VR no código. Mas elas nunca foram terminadas ou implementadas. A gente sabia da existência dela. Principalmente pelo código do jogo. E por umas linhas de diálogo que estão lá. A gente sabe que é do modo VR. Mas nunca apareceu. No modo VR tradicional. Então a gente sabe que é missão de conteúdo cortada. Infelizmente. Porque o modo VR do XCOMBAT 7. Tinha todo o potencial. Para se tornar. É... Uma peça essencial da lore. Para a gente... É... Entender. O que rolou. Entre a... Operação Katina. Do XCOMBAT 5. E... O... O XCOMBAT 7 principal. O modo campanha principal. Seria uma boa maneira da gente entender. O que rolou antes do set. No continente de Yuzia. Mas não tem nenhum problema. A gente sabe que... É... É... Problema de desenvolvimento. Falando em problema de desenvolvimento. Isso foi uma coisa que atrapalhou demais o desenvolvimento do XCOMBAT 7. Foi... Você ter que... Refazer o jogo. Porque... Ah... É... Isso aqui não está legal. Começa o jogo do zero. Isso foi uma coisa que na época a gente recebeu umas duas ou três notícias de que... É... O projeto do XCOMBAT 7 teria sido sim resetado de novo. Mais uma vez. E a gente ficava lá. Meu Deus do céu. Quando que é... A gente que eu digo é a comunidade, né? A gente ficava... Ah... Como é que... Como é que... Quando é que esse jogo vai sair? Como é que ele vai ficar no final? Por que está demorando tanto? E acabou que... No final o jogo saiu muito bem. Faltou coisa. Até hoje eu acho que falta coisa no XCOMBAT 7. Mas ele saiu redondinho. Ele saiu legal. Esse período de espera do jogo... É... Foi um pouco... Um pouco... Como é que eu posso falar? Ele me deixou um pouco impaciente. Um pouco... Ansioso demais e... Impaciente pra... Querer sair o... Sair o lançamento do jogo. Pegar o jogo... Lançamento... É basicamente a situação Cyberpunk 2077 pra mim. Pelo menos pra mim. Especificamente. Porque, pô... Eu queria esse jogo... Na mão, assim... Assim que possível eu quero jogar esse jogo. E eu... Eu tava tipo... Mano, esse jogo não vai sair nunca. Vai sair nunca. E... Quando é que vai sair? Aí... Sei lá... 2017. Não lançou. Aí... Não... Começo de 2018. Vai lançar. Não lançou. Aí... Não... Beleza. Final de 2018 lança. Não lançou. Aí foi no trailer da Gamescom... De 2018. Lá no... Nos últimos trailers mesmo. Antes, assim... De anunciar a data. Aí... Tava dizendo... 18 de janeiro de 2019. Finalmente uma data confirmada. Tinha uma data anterior. Acho que era... O que? 12 de março. Alguma coisa assim. Que era de 2018. Que era uma das datas de lançamento antigas, né? Que teria sido... É... Teria sido colocada lá previamente, né? Onde tinha sim a expectativa de você terminar o jogo e... Enfim... Entregar ele em 2018 ainda. Não deu certo. O jogo lançou em 2019. Puramente pelo fato de que o... O Kono... Ele mandou... Atrasar o lançamento do jogo de forma proposital. E assim... Saiu em 2018. Mas ele mandou mesmo... Atrasar o lançamento do jogo. E a gente sabe o porquê. Hoje... Hoje a gente sabe o motivo. De isso ter acontecido. Foi por causa do desenvolvimento da... Foi a produção, né? Na verdade. Nem desenvolvimento. A produção... Da... Do grande hit. Que marca esse jogo maravilhoso. Que é o X-Combat 7. Que é a música... Daredevil. É a da Missão 19. Aquela... Música... Maravilhosa. E assim... Esperando esse... Esse jogo lançar. Me deu... Uma certa ansiedade. Porque eu queria realmente jogar... Deu uma ansiedade pior ainda no RBD2. Que foi o criador do Project Winman. O Abihamani. Que é o nome dele. É... Mas... Pra mim... Como eu nunca tive uma situação financeira... Muito boa... Assim... Que pode comprar um computador... Pode comprar um... Um console bom... Potente... Pode comprar jogo a rodo... Eu nunca tive essa... 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 Questão financeira boa... Comparada a... Uma grande parte da galera que joga videogame. Né? Mas... Ficava assim... É... Pra mim... A vontade de jogar o Project Winman. Porque o Project Winman era basicamente... O SCUMBAT 7... É... Versão... É... Beta... Né? Beta não... Pré-alpha do que seria o SCUMBAT 7. Né? Vinha em eventos de... De... Jogos específicos... Era... Era muito... Era muito cansativo... A gente ficar esperando... Numa notícia que não vinha. Mas... Ainda bem... O jogo terminou redondo... Terminou bonito... E... É um sucesso... Graças a... Apesar de todo... Né? O desenvolvimento conturbado... Que a gente teve que acompanhar... Pelas notícias e tal... Pelo menos o jogo... Hoje... Ele é um... Completo sucesso... Vendendo 4 milhões... Mais de 4 milhões de cópias... É... É... É o SCUMBAT mais vendido de todos os tempos... Então... Apesar de todos... Os... Os... Os percalços... No... No processo... Pra desenvolver... E a espera da gente... E a gente pacientemente esperando... Apesar de toda a ansiedade... Pra... Pra... É... Querer jogar o jogo... Né? Apesar de tudo... Mesmo assim... A gente esperou... E... Enfim... É... Demos o apoio necessário... E... Hoje... A gente vê que o jogo é um sucesso... Então... Ace Combat 7 saiu... E muito obrigado aí... Pelo depoimento aí... De cada um... Inclusive... Tem algumas coisas que cada um comentou aí... Que eu vou falar na start... Mas... Agora... Vamos finalmente aqui... Falar sobre Ace Combat 7... Quando começamos o jogo... Vemos que ele traz algumas coisas... De volta dos jogos anteriores... Como por exemplo... Assault Records... Que foi visto pela última vez... Lá no Ace Combat Assault Horizon Legacy... Mas... Em vez de ser algo todo detalhado... E bonitinho... Como é no 0 e no 6... Aqui ele apenas mostra... Algumas informações... Sobre os pilotos... O que é meio... Broxante... Pois nos jogos anteriores... Víamos até que bastante detalhes... Sobre cada um... Mas aqui ficou mais naquela pegada... Das medalhas... Dos aces... Do Ace Combat 2... Só que com algumas dicas... De como se faz... Para que cada um apareça... Durante as missões... E assim como no 5... 0 e 6... Abatendo cada um... Desses pilotos... Lhe dá uma skin... E ainda continuam sendo... Pilotos nomeados no mapa... E para se conseguir fazer... Com que eles apareçam... Antes de tudo... Você terá que fazer aquela missão... Pela segunda vez... Além disso... Também temos as medalhas de volta... Que contam para o 100% do jogo... E olha... As medalhas são bagulho no nível... Se você joga muito tempo... Você vai tirar de letra... Mas se não... Boa sorte... Temos também agora... Medalhas de multiplayer... Algo que eu lembro de já ter visto... Lá em Ace Combat X... Tem também outras coisinhas interessantes... Como visualizador de aeronave... Dado delas... E outras coisinhas até que bem triviais... Mais interessantes... Quando vamos começar a campanha... Pela primeira vez... Nós só temos... Três modos de dificuldade... No caso atualmente... Quatro... Que são a fácil... Normal e difícil... Além da casual fácil... Que é o modo super fácil... Que foi adicionado... Logo depois do lançamento do jogo... Onde sua aeronave carrega... Mísseis infinitos... Se você abate aeronaves com um tiro... Também... Sua pontuação é compartilhada... Entre o modo fácil e casual... Depois mais pra frente... Eu vou explicar o motivo também... Porque eles chegaram... A adicionar esse modo casual fácil... O modo difícil... E as desse jogo... Não tem assim... Grandes diferenças... Inclusive o modo as desse jogo... Não lhe mata mais com um tiro... Igual era lá no Ace Combat X2... Por exemplo... Mas você não pode reparar... O dano da aeronave... Além disso... Como se é de costume... O modo difícil... E as dos aviões ficam com a munição limitada... De balas de metralhadora... Mas... Agora ela pode variar... Entre os 800 tiros padrões... Até mais de 2000 tiros... Além disso... Agora o jogo usa um sistema... Que trouxeram lá... No Ace Combat Infinity... Na árvore de aeronaves... Mas claro que sim... A parte de ficar pegando XP... Para se conseguir uma aeronave... Agora se comprou uma aeronave... Uma peça... Você já vai logo para os próximos itens... Que já vão ficar disponíveis para compra... E você ainda pode ficar retornando em missões... Ou ficar indo também no multiplayer... Para conseguir mais uma graninha... Para se conseguir uma aeronave... Lembrando que as aeronaves de DLC... Ou no caso também... Algumas outras aeronaves como o MiG-21... Eles não precisam ser farmados... Na árvore de aeronave... Você já consegue... Eles só jogando o jogo... Que eles ficam na seção de aeronaves de DLC... Já na parte das aeronaves... As coisas continuaram a mesma coisa... Que tivemos na Infinity... E claro... Em qualquer outro jogo da série... Uma quantidade absurda de mísseis... Os mísseis padrões agora... Quando atingem zero... Eles recarregam... Igual vimos lá na Infinity... Você também pode escolher o emblema de sua aeronave... Assim que zerar o jogo... E equipar codinomes... Que são desbloqueados... Por cumprir... Certos requisitos... Tanto no modo offline... E no modo online... Logo lembrando que esses codinomes... Só podem ser usados no modo online... Você também vai equipando peças... Que vão melhorando os atributos de sua aeronave... Porém algumas peças... No caso as de nível 2... Agora são exclusivas do multiplayer... Enquanto algumas outras... São exclusivas do single player... Além do uso de flers... Que eu mencionei anteriormente... Agora podemos fazer uma manobra... Chamada de... Postal Maneuver... O jogo não vai parar... Para te explicar como é que se faz isso... Mas é algo até que bem simples... Deixe sua aeronave mais ou menos... Os 40 km por hora ou abaixo... Aperta o botão de freio e de aceleração... E coloca a tua alavanca... Onde você controla o avião... Para trás... Então você irá fazer essa manobra... Como por exemplo... Um cobra... Eu honestamente... Não vejo isso sendo algo... TÃO útil... Assim... No single player... No multi até que vai... Mas existe várias e várias maneiras... De você conseguir... Calterar alguém... Que está fazendo esse tipo de coisa... Comentando que são apenas... Algumas aeronaves... Que conseguem fazer... Esse tal de PSM... As missões agora... Ainda continuam... Possuindo checkpoints... Que inclusive... Podem ser usados... Para alguns desafios... Como de zerar o jogo... Sem tomar dano... Por exemplo... E quando se termina o jogo... Pergunta se você quer... Fazer a missão novamente... Ou se quer ir para a próxima... Assim como do X em diante... Completando uma missão na campanha... Ele desbloqueia ela... No modo missão livre... Ai Nelo... E o multiplayer... Bem... Isso vamos falar depois... Que falarmos da história do jogo... E antes da campanha de DLC... E lembrando que agora... Vamos falar sobre a campanha principal... A história principal do caso... Para quem é novo no canal... Eu chego a contar ela... Mais de uma maneira resumida... E claro... Com spoilers de tudo... Então... Se você pretende jogar... E não quer ver os spoilers... Pule para o tempo marcado na tela... Dez anos depois... Dos eventos de Ace Combat 5... Em Olsia... Nós fomos apresentados... A nossa narradora da história... Avril... A qual conta um pouco de sua família... E sobre o seu vô... A qual ela diz praticamente... O tema central de Ace Combat 7... Que são... As máquinas... Substituindo os seres humanos... Principalmente na área da aviação... Após essa introdução... É mostrado que por 6 anos... Ela... Seu vô... E os amigos... Estavam em um cemitério de aeronaves... Reconstruindo um F-64 Starfighter... E que só agora... Ele ficou pronto para decolar... Avril decola... E vemos que parece ser... Do deserto de Moloik... Do esse combate 5 e 6... Mas lembrando que aquele deserto... Fica lá na região de Uctobania... Aqui é praticamente... Uma outra região... Mas... Durante o voo... Ela vê um drone de Eruzzi... Em combate aéreo... Contra uma aeronave de Olsia... A qual a abate do nada... Eu acho até engraçado... Porque essa decolagem... Até vejo uma galera comentando... Meio uma espécie de simbologia... Não intencional... Eu até que vou um pouco nessa onda... Que é tipo... Bem-vindo de volta... A Strange Reel... Você aí... Que estava esperando... Um jogo novo... Ou está sendo um 7... Desde sei lá quanto tempo... Sem ir embora... Detonar todo mundo! Enquanto isso... Lá no continente de Uctobania... O pessoal da IUN... Viu a presença de aeronaves desconhecidas... Voando por Fort Grace... Mas do nada... Eles são atacados por esses bombardeiros... Ah... Claro né... Esse combat não é esse combat... Esse início do jogo... Que você não tem que abater um monte de bombardeiros... E aeronaves que quase não se movem direito... Né? Escolhemos se então... Nossa aeronave... Somos aproveitados... Ao nosso protagonista da vez... Trigger... Aqui como Mage 2... Ou Mage 2... No bom e velho português... E depois de um bom tempo... Finalmente... Voltamos a Strange Reel... Logo durante a missão... O jogo nos mostra alguns controles... Mas sem precisar... Fausando toda hora... Ou forçando coisas... Escriptadas... Para você obedecer... Diferente de um certo... Assault Horizon... Né? A que fica interessante... Durante a missão... É que... Um dos aliados... Perguntas para o Awex... Se é algum sinal de drones... O que mostra que... Ousia já estava tendo que lidar com isso... Já faz um tempinho... Abatemos todo mundo... E uma transmissão de rádio... Chega da Princesa Rosa... Algo nos revela que... Erússia agora é um reino... E ela faz parte desse... E ela faz esse comunicado... Aos cidadãs daquela nação... No debriefing... É explicado que aquilo... Foi um ataque surpresa de Erússia... Contra várias bases aliadas... Relacionadas a Onsia... Que estão em território de Onsia... Mas que os ataques... Foram retalhados... Após a missão... É revelado que o reino de Erússia... Declarou guerra... A Federação de Onsia... E que na hora da declaração... Vários ataques surpresas... Foram executados também... Dentro do território de Onsia... Principalmente com drones... E que o ex-presidente Harleen... Que estava no elevador... Desapareceu após a tomada surpresa... Do elevador... E também que Onsia... Já tinha começado um contra-ataque... Contra as forças Erússianas... Mas que os ataques de Onsia... Haviam derrubado... Várias aeronaves inimigas... Em áreas residenciais... E no meio desse contra-ataque... Estava agora o... Castro 2... E ela... Depois disso... Vemos que Avril está viva... Mas foi levada a presa... Por desobedecer leis de pilotagem... Então ela não resumou bem por cima... Sobre os eventos de Ace Combat 5... E da queda dos Ulysses na Terra... E que foi durante a guerra do Ace Combat 5... Que seu pai havia morrido... E que logo depois... Harleen... Havia feito elevador espacial em Erússia... Mas com uma forma humanitária... E ainda ajudaram o continente... A qual sofria com as quedas dos Ulysses... Mas o pessoal de Erússia... Tinha achado que a construção... Era uma forma de dominação... Em vez de ajuda... Além disso... Durante os ataques de Erússia... Não se teve nenhuma baixa civil... Acho engraçado como essa parte do jogo... Chega a ser até mesmo uma crítica aos Estados Unidos... Bem... Para quem não manja... Erússia foi realmente inspirada nos Estados Unidos... Assim como da vida real... Erússia menciona que eles possuem... Várias bases militares ao redor do planeta... E por mais que no jogo... Harleen realmente seja um cara gente boa... Muitas pessoas que o pessoal dos Estados Unidos... Fazem para alguma nação... Acabam tendo algum interesse a mais no meio... Assim como eles acabam suspeitando lá... Com o Erússia... Com a criação do elevador espacial internacional... E no final vemos que Avril chega até uma ilha prisão... Junto de outras pessoas e de aeronaves que tinham sido sucateadas... E ela descreve que a base é praticamente um lugar quase que todo improvisado... Então eles colocam ela lá para consertar aeronaves... Graças a restauração daquele F-64... Avril então fica tentando escapar... Mas nunca consegue... Sendo pega toda hora pelos cachorros... E voltando para a turminha do jogador... Somos designados para ser a força principal... Da retomada do elevador espacial... E claro... Como não pode faltar... Temos que fazer uma missão Ar-Terra... Que no final tem algumas coisas que são jogadas soltas... Mas que ficam interessantes... Como por exemplo... Todo sistema de designação aliado inimigo... Está sendo feita por satélites... Uma crítica interessante... Que em uma guerra é muito também difícil de não termos baixa civis... Já que nessa missão a gente tenta evitar que alguma aeronave ou coisa do tipo... Acabe caindo em cima de uma casa... Ou alguma coisa do tipo... E claro também que temos uma explosão bem estranha... Vinda de um C-17 na base... Após a primeira parte da missão ser completa... Os herussianos mandam vários drones bem ágeis... Mas nada tão ridículo... Igual vimos no Ace Combat 6... Completamos... E abatemos eles e completamos a missão... Graças ao ataque surpresa de Herússia... Várias marchas militares tanto em Úlcia e Úlcia foram causadas... E agora estamos com uma operação conjunta para a retomada do elevador... Nossa parte é de conseguir superioridade a área em Chopinburg... Enquanto as outras forças atacam o Farbante... Além disso é dito que os herussianos estão usando um novo tipo de drone... A qual é carregado pelo Arsenal Bird... Duas aeronaves gigantes que foram construídas por Úlcia para a proteção do elevador espacial... Mas com a tomada de Herússia do local... Ambos estão no controle da fortaleza voadora... A missão até é que ela é bem simples... Nós começamos abatendo alguns Recaças F4... Mas após isso o Arsenal Bird chega na luta... Causando um dano significativo... E durante a luta ele ativa um campo de força... A qual o deixa inatingível... Abatemos os restantes dos drones... Mas uma das pilotos aliadas... Sempre confronto com o SU-30 de Asas Laranjas... Agora o abate... A missão acaba e vemos que os danos que as forças aliadas sofreram foram enormes... Danos e aras civis foram causados por bombardeiros em lugares errados... Fazendo com que nações neutras não apoiassem esses ataques de Úlcia... E claro né... O Castrol 2 foi afundado durante essa operação... Vemos então o piloto daquele SU-30 aterrissando... Trata-se de um velho piloto chamado Mihai... A qual o cientista também chamado de Dr. Kruger... Está coletando seus dados de voo para melhorar os drones erucianos... Mihai ele praticamente não voava a mais de 28 anos... Praticamente desde antes dos eventos da Guerra de Belka de Ace Combat Zero... Além disso é mostrado que Mihai tem duas netas que estão cuidando dele... Voltamos então para a ilha prisão... E vemos que Avril falando um pouco sobre o local... E como que o pessoal de lá estava amando o pronunciamento que a Princesa Rosa sempre dava... Inclusive claro ela dá especificamente uma prévia dos personagens importantes que vão aparecer na história... Voltando para o trupe do jogador... A localização de Harleen foi encontrada... Ele ainda está no elevador espacial... E está esperando um resgate junto de um informante que está com ele... E para essa missão o Trigger irá se infiltrar sozinho em Selatapura... Para destruir as defensas antiaéreas de surpresa... E abrir caminho para outros esquadrões aliados... A missão começa em... Olha, de novo temos que desear de radares igual era na missão Solitary desse Combat 5? Passamos dos radares, destruímos as defensas antiaéreas... O esquadrão aliado chega, mas Eruzia manda drones contra nós... E quem chega para relevar o Harleen para longe dali? Um novo Mother Goose One... Vários Waves lançados pelo Arsenal Bird chegam... Mas um deles acerta o helicóptero que está levando o Harleen... O piloto que é o Coronel Johnson é morto e Harleen pega o controle... Mas no meio desse carro um míssel atinge o helicóptero... E acaba explodindo, matando Harleen... E claro que a câmera dá um leve foco em um F-18... Bem suspeito... Infelizmente, como Onze é incompetente, Trigger acaba recebendo a culpa do incidente... E é levado preso por isso... E curiosidade, essa missão se passa no mesmo dia em que Belka detonou as sete bombas atômicas em seu próprio território durante a Guerra de Belka... Eruzzi agora descobriu a base de Zeppeland... Que seria a base prisão que Everett está... Então todos os dias ataques acontecem... Graças a isso foi pedido para que Everett começasse a construir caças que pudessem voar... Então alguns deles foram dados para os prisioneiros... Até chega... Ela até chega então a mencionar sobre o Trigger ter sido jogado ali na mistura... Ela além disso explica o jeito que seu pai tinha morrido durante a Guerra do Circo Pacífico de Skobot 5... Aí chegamos no Briefing... Originalmente era planejado com que nós fôssemos mandados para uma missão de reconhecimento nas multas de Waia Polo... Mas esse pedido foi negado pela base... Então somos mandados como iscas para enganar o inimigo... A qual eu achei que aquela é uma base operacional... Logo lembrando que o objetivo de Zeppeland era fazer com que Eruzzi atorrasse toda sua munição à toa naquele lugar... Nós então decolamos e ficamos zoando por aí com nossas armas travadas... E somos apresentados aos membros do Esquadrão Sper... Sendo o nosso novo codinome o Sper 15... E junto do Esquadrão que honestamente eu acho eles bem interessantes na campanha inteira... Somos apresentados ao mal humorado Awex Bandog... Mas após o inimigo começar a atacar com força total... O Awex desbloqueia nossas armas e nós destruímos os Bombardeiros... É explicado que todos os pilotos do Esquadrão possuem o que é chamado de... Linhas de Pecado... E quanto mais marcas no leme vertical... Pior foi o crime cometido por aquele piloto... E o Trigger era o único que possuía a maior quantidade de marcas de pecado... Sendo 3... Graças a acusação do assassinato de Harleen... Destruímos os inimigos e ter revelado que o Awex e o pessoal do Sper... Faziam apostas sobre várias coisinhas durante a missão... E que o Awex tinha apostado em ver Trigger morrendo na sua primeira missão em defender o Zeppelin... Até mesmo na hora do pouso... No final o líder da base em putecido manda todo mundo pra solitária... Praticamente o que acabou virando um grande meme nesse Cubot 7... E mais uma cutscene... Dessa vez mostrando um pouco mais sobre Mihai e o pessoal que fica ao redor dele... O Dr. Skruger comenta um pouco sobre suas netas... E também os outros dois caras que estão lá com eles que são membros desse esquadrão... E entramos de novo em um papo até que interessante... Sobre a perda de identidade por dominação de outra nação... Mihai e os outros dois eram partes de Shilag... E Mihai vinha de uma linhagem nobre... A qual no final acabaram sofrendo um golpe graças a uma revolução... E um de seus amigos mais próximos tinha quase o assassinado... E depois da revolução o Shilag foi anexado pelo reino de Erúzia... Erúzia deixou com que a família de Mihai mantivesse seu poço de nobreza... Porém ele decide viver como um cidadão normal... E decidiu entrar na força aérea por ordem do rei... Mas logo após Mihai se tornar um as... Erúzia se tornou uma república... Então logo em seguida é revelado que a princesa Cossete é colega de classe de uma das netas de Mihai... E ela veio junto do ser mais poderoso de Strange Reel... O CACHORRO JPEG... E voltando a Solita... Digo ao 444... Somos mandados em uma missão em Irocaroha... Para auxiliar as forças terrestres na tomada da região... Mas na verdade nós estamos sendo usados de isca para atrair os tiros do inimigo... E nessa missão é introduzido algo que vimos pela última vez lá no Ace Combat 6 praticamente... A linha de retorno... No Briefing fala que não se pode voltar lá... Mas na real... Pode sim... E você não é penalizado por isso também igual eles chegam a comentar... Fazemos a missão e te ensinamos todas as bases quando os drones chegam na região... A grande maioria do Esquadrão 444 foge de medo e High Roller é abatido... E no final termina com uma competição entre Trigger e Count para ver com quem mais consegue abater os drones... Essa missão praticamente não acontece quase nada... Mas eu vou estar contando aqui as batalhas do 444 porque... Sempre tem algumas coisinhas que são um pouquinho importantes... Agora somos mandados para auxiliar um Esquadrão de Osa e uma escolta nos vales de Inche... A qual eles estavam voltando de uma missão e essa área parte de uma linha de retorno... Para isso precisamos destruir defensas antiaéreas no vale enquanto voamos no meio de nuvens de chuva... E durante a missão um papo entre Count e Full Band fala sobre um aeronave de reconhecimento de estar investigando... Ruínas em Eruzia e que provavelmente eles estavam com algum plano... E aqui Full Band já começa a mostrar e está investigando algumas coisas por trás dos panos... Mas Bandog manda eles calarem a boca... Logo após descrimos todos os alvos vários UAPs de novo aparecem... E o líder do Esquadrão Cyclops, o Iceman, diz que eles cruzaram uma linha... Mas não é explicado tão a fundo o que é logo depois disso também... Mais uma coisinha que eles estão dando várias dicas do que realmente está acontecendo durante a guerra... Abatemos os drones e quando pensamos que está tudo bem... Uma aeronave desconhecida vem para o radar... Chap pensa que pode enfrentar sozinho e tal... Mas... Era o SU-30 de Mihai que acabou abatendo... Então Trigger vai o enfrentar sozinho e nos é revelado que o nome do Esquadrão de Mihai é Sol... E que ele odeia que seus membros o chamem de rei... Mihai fala para o deixar sozinho lutando contra Trigger... Enquanto isso os membros do Esquadrão Cyclops e Strider falam que ele faz parte de um Esquadrão Experimental de Herusia... E Mihai também é conhecido como Mr. X... E que o Esquadrão Sol na verdade é um Esquadrão Experimental de Herusia também... Sol 2 então avisa que nuvens de chuva estão se aproximando e Mihai se retira do combate... Então todos os membros do Esquadrão Spare, Cyclops e Strider vão para Zeppeland... Temos mais uma cena de Avril narrando... Contando uma história que o vô dela falava sobre um combate aéreo... Onde apenas um inimigo foi capaz de dizimar o Esquadrão inteiro durante a guerra... Mas ela fica surpreso que praticamente quase todo mundo sobreviveu... E que ainda tinha as três aeronaves do pessoal que a gente acabou escutando lá na base... Avril comenta que Trigger conseguiu cobrir os seus aliados para que eles pudessem se retirar... E depois ela comenta que Tabloid foi o último piloto a aterrissar e ainda o chama de anarquista... Durante a noite ela e Tabloid debatem sobre a última missão e os feitos de Trigger... Logo após esse então vemos que Avril vai direto ao hangar onde estava o avião de Trigger... E ela nota que o motor do caça dele foi forçado ao limite... E graças a isso ela começou o apelidar de Idiota... Mas mesmo assim ela acaba decidindo dar uma tunada na nossa aeronave... No jogo nessa parte nós ganhamos uma peça chamada de Pessoal da Rainha... Agora nossa missão é de destruir uma refinaria de drones inimiga no porto de Artigio... A Gol provavelmente está mandando combustível para eles em outras vases... E nessa missão você literalmente faz uma chuva de fogo destruindo refinarias inimigas... Após o tempo acabar vários caminhões começam a se retirar... E durante essa parte a frase... Fique com o Trigger que você irá sair vivo acaba surgindo... Durante a destruição dos caminhões vários UIVs aparecem de novo para nos enfrentar... E um dos caminhões que acabamos destruindo faz a mesma explosão que vimos durante a missão 2... Assim como estava tendo uma baita de uma tempestade de areia... Quase ninguém acaba percebendo... Count então diz que começou a suspeitar que Fulbent está sabendo de muita coisa... Ou de que está escondendo algo... Mas ele responde de que não sai dando informações de graça... Agora nós somos mandados para Guayapolo para destruirmos instalações de radares... A qual mandam informações para os drones... Porém teremos que voar em baixa altitude... Bem abaixo das nuvens para não sermos pegos pelos radares inimigos... Mas caso sejamos detectados... O missão virá na nossa cola... E dará um baita de um dano em cima da gente... E o único jeito da gente não ser pego é voando abaixo das nuvens... Já que os radares inimigos não conseguem nos detectar lá... Durante a missão Fulbent diz que esse tempo todo ele estava coletando informações... Após conseguiram assim ter um monte de informações sigilosas... Bem logo que já dão um aviso do você sabe do que você está falando né... Tipo ó... Toma cuidado não era para você estar falando isso porque você está muito lascado... Após destruirmos todos os radares... Vários caças F-18 de ouça aparecem... Mas espera... E essas luzes vermelhas aí no cockpit... Então do nada eles começam a nos atacar... Mesmo mostrando sermos serem aliados... É dito que informações de aliado e inimigo são confidenciais... E que essas informações são conectadas logo com a rede de satélite de ouça... E codificadas lá... Logo tinha algo muito errado acontecendo... Então... Tá doidista era todo se juntar em volta de Trigger... Para Bandok marcar todos os alvos ao redor de Trigger como aliados... E o restante como inimigos... E rapaz a cena de todo mundo se juntando ao seu redor... E esse momento é um dos melhores momentos do jogo... Mas infelizmente eu não vou deixar a música aqui... Porque... Ela acaba dando retirando a monetização do vídeo... Porque ela está ligada logo com um dos trailers... Da Bandai Nam com esse Combat 7... Mas para quem quiser procurar o nome da música se chama... Faceless Soldier... Durante o confronto finalmente nos é revelado o que eram aquelas explosões que nós vimos duas vezes... Nada-se de uma arma carregada pelos Arsenal Bird chamada de Helios... Ou aqui no bom e velho português Helios... Mísseis de longo alcance a qual explodem em uma certa área... Bem parecida com os Nimbus que o Ai-Gayon utiliza... Vários pilotos do Spear acabam sendo abatidos graças a essa arma... E Bandok depois de abatermos todos os F-18... Muda o sinal de Full Bench para inimigo... De propósito por ele estar sabendo demais... Count o abate... Todos ficam surpresos... Então Count fica puto e mandam para Bandok... Você fez isso de propósito né... E Bandok disfarça falando que... Foi apenas um acidente... E no debriefing o comandante diz que os abates de Count estão aumentando cada vez mais... Já que antes dele acabar se juntando a Esquadrão Spear... Ele acabava falsificando sua quantidade de abates... E ele diz que se ele estiver fazendo isso de novo... Ele será mandado pela Solitária... Logo após essa missão... Somos começados a ser tratados como uma força normal... E queríamos sair de Zeppelin... Everton comenta que ela possuía uma perna ruim... Além que bem... Eles estavam sendo mandados para a Silvia Styler... Justamente por uma missão suicida... Nada tinha mudado... Eles ainda eram vistos apenas como os dispensáveis... Já que eles não iriam dar caças... Entre outras coisas lá... Cada um que se virasse... Everton vai até a sala de comandante... Revela que ele iria escapar logo em sua aeronave privada... Para um lugar seguro... Enquanto toda a galera ia acabar indo lá... Para as Ilhas Styler... Ela planejava subir na aeronave do comandante... Para não ser mandada para as Ilhas Styler... Durante o briefing... É dito que graças às missões que completamos... Somos perdoados de nossos crimes... E que o Esquadrão 444... Ou 444... Ou 444... Agora é um esquadrão legítimo... E que a missão das Ilhas Styler... Era para recuperar o local de Eruzia... Já que uma parte já tinha sido pega por Eruzia... Agora eles teriam que conseguir pegar o resto... Mas o pessoal do comando... Estava sendo movido para outro lugar de Eruzia... Mas no caminho eles teriam que passar por Purgura Rest... Ao qual ficava em território Eruziano... E para isso Trigger e Count foram selecionados... Para escoltar o comandante... Enquanto o resto foram todos... Taticamente mandados para morrer... Então após decolarmos vemos que Eruziano... Não conseguiu ir com o comandante da base... E que ela também foi mandada para a Silvia Styler... Ela praticamente estava num jeito tipo... Tanto faz... Não vou morrer mesmo... E quando chegamos no local... Vemos que os ovos inimigos estão praticamente... Todos escondidos... Graças às nuvens... E para isso a gente tem que se aproximar deles... Count ainda está irritado com Bendog... Por ele ter o feito matar Full Band... Bendog responde ainda que foi um acidente... Destruímos tudo que tenta bater a aeronave do comandante... E chegamos até o local... Vemos que eles tinham feito uma muralha... Para se definirem no mundo... Marcaram em suas fronteiras... Ah e de novo... O tema de fronteiras... Pelo visto isso vai pegar bastante... Mais pra frente hein... Então do lado uma aeronave desconhecida aparece... Na luta ela aparece como unknown... Produzindo desconhecida... Mas na discografia do jogo... É revelado que essa aeronave se chama... ADF-X10... Pera aí... ZOI? Sim... Na fuselagem do drone vemos o emblema daquela antiga inteligência artificial que Scarface 1 enfrentou durante os eventos de AC Combat 2... E agora ela está de volta... E até que um pouco mais avançada... Trigger então entra em um combate 1 contra 1... Enquanto Count foi ordenado para proteger a aeronave do comandante... O drone possui uma habilidade que era vista no ADF-01 que estava defendendo a Fortress Intolerance durante os finais da Guerra de 97 ou 98 no caso do Remake do 2. A pô que era de agora abater mísseis durante o combate, já que o ADF-01 naquela época ele só podia atirar para trás com sua metralhadora e lançar mísseis. Abatemos então o ADF-X-10 e o pessoal do Esquadrão Cyclops acaba chegando. E o líder Wiseman diz que eles já estavam perseguindo aquele protótipo, mas que eles chegaram logo quando o Trigger abateu. Wiseman então chama todo mundo para ir lá para a base deles, no debriefing. Espera de novo... Nossa, é aquele cara que narrava os briefings e debriefings nesse Combat 5. É, agora ele voltou e diz que aquele drone é uma das aeronaves mais avançadas que está do lado de Herusia. E que eles estavam planejando coletar informações sobre ela, mas que não estavam ensinando que Trigger conseguisse a abater. E agora chegamos na terceira parte do jogo, onde nós somos transferidos do Esquadrão Spear para LRSSG. E agora você e Count oficialmente se juntaram a LRSSG, que é a sigla para Long Range Strategic Strike Group. Vou traduzindo aqui, como deixaram em português, Grupo de Ataque Estratégico de Longo Alcance. Ou na sigla mesmo, G-A-E-L-R-A. Para facilitar mesmo, vou chamar de LRSSG porque é mais simples e pronto. Trigger se tornou o líder do Esquadrão Strider e Count se tornou Cyclops 2. Durante o briefing é explicado que Herusia tinha criado um sistema de interceptação usando drones. A qual uma aeronave que acabasse entrando nessa rede não se identificasse, os drones seriam mandados para interceptar aquela aeronave. E caso fosse inimiga, claro, eles iam abater. E que nós praticamente esse tempo todo estávamos sendo usados como isca para ir testando esse sistema inimigo. Explicando até o porquê o Iceman, lá nas missões quando a gente era da 444, fala. A gente cruzou a linha. Era justamente sobre esse sistema. Mas no final de tanto fazermos essas missões, a gente acabou descobrindo um ponto cego nela. E recebemos uma missão de ataque de longo alcance. A qual a gente vai estar operando de uma maneira independente, nos infiltrando em território herusiano, causando ataques de longa distância. Que honestamente, de longa distância não tem nada. Porque o que a gente vai fazer é se a gente cruzar o norte de Herusia, atacando vários pontos importantes, cruzando esse ponto cego. Até chegarmos até a capital que é Farbante. E eu acho engraçado porque, meu, os caras estão praticamente anos depois da guerra continental e que estavam com o negócio de Farbante, a capital de Farbante. E os caras tiveram lugar ainda lá, né? Se bem que os caras conseguiram defender do Questro 2, então, né? Essa missão não chega a acontecer tantas coisas assim na história. É mais uma missão de vamos introduzir os novos personagens que vão aparecer. Que o restante do Esquadrão Cyclops e Strider. Nós destruímos a frota inimiga, enquanto vamos conhecendo melhor essa galera. Inclusive, Count chega até a disfarçar sobre os significados das marcas de pecado de Trigger. Ah, e falando nas marcas de pecado, agora o Trigger transformou elas em três garras, fazendo um rasgo no leme vertical da aeronave. E finalmente é revelado o que eram aquelas tais ruínas que o pessoal do Esquadrão Sperth estava falando lá na First Contact. Eram, na verdade, as ruínas da Stonehenge. A Paul Onsen estava com o plano de retomar o lugar para atacar um dos Arsenal Birds de longa distância. Pera aí, Nelo, para tudo. Como assim eles querem atacar a Stonehenge usando a Stonehenge? E se a Stonehenge foi destruída lá na Guerra Continental de 2004? Então, se vocês lembrarem, tinha um canhão que estava inativo. O próprio Eux Skyar fala sobre isso. Então, o que que Onsen a planejou? Eles foram lá e continuaram reparando aquele canhão. Já que aquele canhão tinha sido até danificado um pouco com uma das quedas de Ulisses. Só que a pessoa que está no comando dessa operação e que está cuidando dessa parte da Stonehenge, ela comentou que não sabe se a Stonehenge pode ou não atirar mais de uma vez. Mas, no final, Eruza descobriu sobre esse plano e estava indo tentar destruir Stonehenge a qualquer custo. E uma curiosidade interessante. Essa missão tem a exata mesma numeração da batalha da Stonehenge original desse Cubat 4. Ambas são a missão 12 de cada jogo. Mas agora os papéis estão invertidos e até o nome também. E ainda o mais legal é que eles mantivizaram mais um remix da batalha da Stonehenge, que a gente ouvia no 4, depois apareceu no Infinity e agora voltou aqui no 7. Chegamos no local e dizimamos todos os inimigos que estão tentando atacar a Stonehenge, enquanto eles preparam o último tiro do canhão para atirar. Mas, após destruirmos todos os inimigos, um Arsenal Bird chega no local mandando um enxame de drones. Eles preparam para atirar usando o sistema de mira automática na Stonehenge. Mas, assim que a contagem terminar, eles acabam perdendo o alvo. Então, temos de novo a parte que entra de novo na crítica social foda desse Cubat 7. A importância do fator humano que não pode ser descartada, que acaba superando o fator maquinário. A gente viu até agora disso sendo falado com drones, mas vimos até com uma coisa tão simples, que é a Stonehenge, que é algo lá de praticamente dos anos 90. A Cone diz que não dá mais para atirar, pois os veículos de observação foram destruídos. Mas, Levan diz para usarem a mira manual. Ela não confia no de primeiro, mas depois planeja usar um disparo direto e manual contra o Arsenal Bird. E nisso também temos que destruir os motores dele. Além disso, ela acaba descobrindo que a Stonehenge já vinha preparada para alguma situação desse tipo. Destruímos os motores do Arsenal Bird, mas ele acaba ativando seu escudo logo dos últimos segundos. Então, quando a Stonehenge atira, o tiro acaba penetrando dentro do campo de força do Arsenal Bird. E literalmente fatia ele o meio. Sendo literalmente a última arma de anti-Ulysses de Strange Reel a ser desativada. Até o presente momento, claro. As próximas duas missões, elas não chegam a contar nada de tão importante assim para a história. E estarei pulando elas logo indo para a batalha de Farbante. Logo lembrando que no meio do caminho tem também as três missões de DLC, a qual estarei falando separadamente. Então, voltando para o ponto de vista de Mihai e do pessoal de Asa. Mihai agora está testando seu SU-30 e treinando uma inteligência artificial em combate simulados dentro de seu caça. No caso, a inteligência artificial fica lá no seu copiloto. Skruger diz que ele praticamente não tinha piorado nada desde que ele parou de voar. Ele também agora está com um traje novo de voo não testado para sua próxima missão. Mas, após ele completar essa próxima missão, ele acabou voltando abalado graças a um combate aéreo contra um outro piloto. Fazendo com que o traje não fosse eficaz, restringindo todo o seu potencial. Mas, graças a isso, Skruger encomendou um novo traje para Mihai. O que deixou as netas dele bem irritadas. Por acharem que ele estava fazendo seu voo sofrer apenas pela coleta de dados para os drones. E durante o teste de novo voo, o traje de Skruger acaba sendo bastante efetivo. Com que Mihai consiga fazer manobras bem absurdas. E ele nota que Mihai praticamente só se importava em voar. E chegamos em Farbant com o plano de tomar o Quartal General da Capital para acabar logo de uma vez com essa guerra. Praticamente o mesmo plano que utilizaram durante a Guerra Continental do Ezekubat 4. Mas, com a adição que agora o pessoal de Ozer iria destruir os satélites hackeados de comunicação que Eruzia tinha tomado de Ozer. Um plano de causar um caos pela falta de informação do inimigo. E outra curiosidade é que a batalha de Farbant aqui também acontece no mesmo dia da primeira batalha de Farbant do Ezekubat 4. E praticamente a missão segue o mesmo padrão. Então, após destruirmos os inimigos da capital, o Esquadrão Yellow, digo, o Esquadrão Sol, acaba chegando. Só a chegada de Mihai e seu Esquadrão já causam pânico por ele estar dizimando as forças aliadas. Trigger abate todos os membros do Esquadrão Sol e entra em um combate um contra um contra Mihai. Mas, para Trigger conseguir um acerto perfeito, Wiseman se usa como isca. Porém, acaba morrendo contra Mihai, a qual notou o plano. Trigger e Mihai acabam entrando em um duelo um contra um e todos ficam em pânico pela morte de Wiseman. Logo lembrando que essa aqui é uma briga totalmente inscriptada. Você vai ficar jogando um míssil, 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 míssil nele e ele nunca vai cair. Mas, do nada, toda a nossa hunt fica bagunçada e várias explosões são vistas no céu e toda a nossa comunicação acaba caindo. O que nos deixa desorientados. Então, no debriefing é revelado que Erucia também usou o mesmo plano de Onsia para atacar os satélites. E no final, todo mundo acabou se atacando e todo mundo acabou perdendo as comunicações. E que ninguém sabia exatamente o que era para fazer agora ou qual seria a próxima estratégia. Pois é, logo dizendo que essa parte aqui da missão 16 vai ser longa. Pois muito do que falo durante a missão é no meio do combate. Logo vou tentar expor as partes mais importantes do que vai acontecendo. Skruger diz que Erucia, graças aos ataques de longo alcance de Onsia, decidiu sabotar a tecnologia de navegação e comunicação. Traduzido, decidiu destruir os satélites. E que ambos, para atentarem dividir as capacidades, acabaram lançando vários mísseis anti-satélite contra os satélites militares. Porém, isso causou um campo de detritos que pegou vários outros satélites que não eram relacionados. Como da área civil, por exemplo. Dando um apagão total de informações do mundo inteiro. Então, temos outro momento de crítica social que eu já tinha mencionado lá no meu vídeo de revisitando esse Combat 3. Nos dias de hoje, é quase impossível nós vivermos sem a internet. O mundo praticamente virou um lugar digitalizado. Tanto as informações do dia a dia, como notícias, ou até mesmo coisas mínimas. Como falar com pessoas de outros lugares do mundo. Comprar alguma coisa, estão ficando praticamente digitais. No caso da internet. Mas, como eles usam satélites lá, isso acabou gerando um caos. Algo que também pode acontecer na vida real. E se aproveitando da queda dos satélites. Nações menores que foram anexadas por Eruzia começaram a se rebelar para conseguir sua independência novamente. Em Onze, alguns grupos militares se separaram das forças principais e acabaram se isolando. E no continente de Uzia, praticamente se iniciou uma guerra civil. Com vários líderes querendo tentar tomar o poder. E olha só, aparentemente tem até um rumor do pessoal do 444 que estavam na ilha Tyler. Se rebelando, segundo o rumor que o Dr. Skruger acabou ouvindo. Ele até acabou falando irônico do tipo, caramba. Mesmo com tudo caído, só os rumores acabam se espalhando e acabam chegando aqui. O que eu acho até interessante. Até que se você pensar que no mundo onde praticamente sem internet e num caos total. O que mais você vai ficar ouvindo é rumor. De olha, Zé, eu ouvi falar por aí que aconteceu tal coisa ou que foi alguma coisa assim. Além disso, Skruger diz que os drones de Eruzia. Eles utilizam inteligências artificiais autônomas. Ao invés de serem controladas via rádio. E mesmo que sem eles terem o GPS, eles podem se guiar por sensores. Caso ainda estejam funcionando corretamente. E os drones, agora sem sinal, eles apenas iriam seguir os comandos que foram dados. Mas praticamente é o pé da letra. Além disso, ele planeja passar os novos dados do Mihai para os drones. Ele então diz que irá para levar os dados para longe dos combates, junto de suas netas. E outra revelação interessante. A tal da massa que o Skruger menciona. Na verdade, não é nada mais, nada menos que a Yoko do Ace Combat 3. A qual do livro, Seis e Zetwork confirma que tanto ela e Saibon eram alunos do Skruger. Isso depois eu explicarei também separadamente. E no final da cutscene, vemos que Skruger vê o avião da Princesa Rosa sobrevoando o espaço aéreo. Também fugindo para algum lugar seguro. Voltando para LRSSG, a incerteza ainda estava pegando lá. Mas eles ainda tinham uma última ordem e mais uma revelação. Desde o início da guerra, eles estavam recebendo descomunicação de Labarfe em segredo. Um oficial eruciano. E que o quartel-general planeja usar como forma de ganhar vantagem nas negociações de paz. Mas ele está escondido em Arco Red Bay. Recebendo a ajuda do exército de Onsia. Eles estarão em um veículo e irão até um ponto de encontro na zona leste da cidade. Então irão pegar o helicóptero. E agora também temos uma nova formação do Esquadrão Strider. Após as percas da Batalha de Farbunt. Enquanto Strider vai para o Encore Head, Cyclops irá ficar na base e espera em caso de algum ataque. A missão dessa vez traz uma mecânica nova para o jogo. Com a queda dos satélites, tanto aliados e inimigos agora ficam em um alvo amarelo. Cabendo o jogador chegar perto para identificar se é aliado ou inimigo. E caso o jogador destrua uma certa quantidade de alvos sem serem identificados antes, o jogo dará missão falha. Chegamos no local e vemos que a cidade está em um caos total. Ninguém sabe quem é aliado ou inimigo. Durante a missão ouvimos uma transmissão de rádio do jornal de Erússia. Encore Head está sob lei marcial graças a guerra que acabou estourando no local. Mas mesmo com as pessoas tendo que ficarem em casa, elas se reúnem em vários lugares para entenderem o que está acontecendo. No meio das identificações vemos que tem Erússianos como aliados tentando proteger Labarth. Mas no meio do caos, tanto outros Erússianos e membros de Owsia queriam matar Labarth, cada um com seus motivos. Outro ponto até interessante nessa missão é que podemos ver que temos de novo aqueles caças F-18 e agora também Su-35 com aquelas luzes no cockpit. Aquelas luzes que nós vimos lá na missão Faceless Soldier. E finalmente a verdade sobre a guerra é revelada por Labarth. Ela começou graças a alguns oficiais erússianos chamados de Radicais. Mas eles possuíam uma força oculta guiando eles, que era a tecnologia drone emprestada de Belka. Provavelmente de novo tivemos os Greyman envolvidos durante esse conflito. E a tecnologia Belka era uma tecnologia altamente avançada que melhorou ainda mais a tecnologia de drones dos erússianos. Graças a isso várias pessoas dentro do ramo militar ficaram do lado deles, vendo o resultado que estavam tendo esses drones super avançados. E o ponto chegou tão longe que até a própria princesa foi manipulada. Além disso, Labarth confirma que eles usaram os dados de Mihai para criar uma inteligência artificial usada pelos drones. Ou seja, praticamente eles continuaram desenvolvendo o Zone of the Endless, ou o Zoe em segredo, desde o final desse combat 2. E também Count revela que desde o incidente que aconteceu com o Full Band, ele carrega um rádio em seu caça. E lá eles estavam ouvindo as notícias e tudo que falavam sobre a guerra era só sobre guerra civil. E claro que na rádio também os rumores que unidades penais estavam se voltando contra seus antigos aliados. Labarth ainda expande mais dizendo que a tecnologia de Belka não se limitava apenas a drones. Mas a falsificação de IFFs. No caso, IFFs são as informações de aliado inimigo no mundo do combate. Ao ponto de conseguirem criar drones similares a caças de Onsia. E também eles usaram esses caças e imitações para matar Hardin para tentar jogar a culpa em fogo amigo. Também é dito que os rádiais acreditaram que reforçar a produção de drones compensaria as perdas de pilotos e essas coisas. Além que eles estavam prolongando ainda mais a guerra logo após a queda de Powerbunch para Onsia. E que os conservadores estão tentando dar um jeito de retomar o controle para conseguir uma trégua com Onsia. Labarth chega ao helicóptero e deixa a zona de combate. Mas no caminho, o avião de Dr. Skruger chega no meio da zona falando que a aeronave está com civis e está sendo escutada de novo por... É, drones! E identificamos os alvos, mas sem o expat para não atirarmos. Já que Dr. Skruger fala que eles estão realmente carregando civis. E uma das netas de Mihai comenta que ela reconhece a aeronave de Trigger. Pois Mihai sempre contava a história do piloto com três cortes na cauda. Então, aeronaves desconhecidas chegam e atacam a aeronave. Identificamos os alvos e descobrimos que são aeronaves de Erúzia. Abatemos os caças, mas do nada os drones começam a nos atacar. Skruger diz que eles estão operando de acordo com a própria vontade deles. Abatemos os caças drone, mas sem terra mais drones são lançados. Pois eles tinham conseguido os direitos de ativação remota. Praticamente máquinas controlando máquinas para conseguirem mais aliados. E após terminarmos a missão, vemos que o helicóptero de Labarth é abatido por uma aeronave de Onsia. O matando. E na sala de Debriefing, Cyclops foi mandado para impedir um ataque à base. E que agora eles não tinham mais ordens e não sabiam mais também o que fazer. Então, voltamos para quem? Sim, o pessoal do 444 e Avril. Ela diz que o objetivo de controlar a ilha não tinha dado certo. E que o local também está uma zona. Avril ainda estava com a mecânica de aeronaves para os pilotos de Onsia. Mas Erússia ainda tinha os hangares. E como ainda as comunicações não tinham voltado, eles não sabiam o que tinha acontecido ou o que estava acontecendo. E ela revela sobre o tal do rumor de prisioneiros se rebelarem e fugirem. Foi a última transmissão de rádio antes de tudo cair. Além deles roubarem alguns jatos e saírem abatendo seus aliados à torta direita. Após um tempo, ele se deparou com uma aeronave da princesa, a qual tinha sido abatido. Então ele chega até um local onde encontraram a princesa em desespero e vários corpos mortos. Rosa diz que seu pai foi morto na batalha de Infarbante. Ela então foi embarcada em uma aeronave para ser levada até um local seguro. Mas rebeldes abateram a aeronave e toda a tripulação morreu na queda. Logo então, os soldados tentaram matar elas. Mas o cachorro Jotapeg, infelizmente, acaba morrendo após ser alvejado de tiros. Rosa comenta que o soldado que a tentou matar também era um soldado eruziano. Quando o soldado está 444 a vem, eles dão água para ela. Ever pergunta para ela quanto tempo estão na ilha Tyler e ela diz que está lá praticamente há três dias. Logo após vasculharem a aeronave caída e darem comida para Rosa, Ever diz que ela ouvia as transmissões que ela sempre dava. Voltando para Trigger e sua trupe, todos estavam desnorteados e sem ordens. E também com forças eruzianas perto, seria muito difícil ficar por ali. Counting então sugere de nós irmos até... É! Megalith! Sim, aquela fortaleza que aparece lá no final desse Combat 4. Mas durante o briefing, eles acabam mudando de ideia e a rota passa para um novo lugar para conseguirmos sublimentos, que é a ilha Tyler. É revelando que a ilha Tyler possui o Mass Driver, aquele mesmo que vimos nesse Combat 5. Mas enquanto aquele que nós defendemos durante a missão White Bird nesse Combat 5 é em Yúzia, esse daqui ele fica no continente de Yúzia. E que o local possui aeronaves de suprimento para o Arsenal Bird, tanto de drones quanto em armas. E também até onde deu para saber foi de lá de onde ambos os Arsenal Bird foram lançados. Pois também ele é uma rota direta até o elevador espacial sem precisar de reabastecimento. Chegamos no local e algo de estranho estava acontecendo. A Batalha na ilha estava uma zona total, com forças de Yúzia tendo que se reabuprar para tentar sair de lá. Nossa missão então vira de ajudarmos os aliados para que eles consigam recuar. É dito também que os Eruzianos estão se enfrentando lá dentro. No meio da briga vemos vários TU-160 indo em direção ao local, para literalmente fazer um bombardeiro não de precisão, mas com uma ideia de varrer o lugar do mapa. Não importando se é aliado ou inimigo. Trigger então consegue os abater. Após o exotapo, Erfiel nos contacta por rádio. Longcaster não sabe quem é, mas era Count que disse que era uma conhecida deles. Junto de Erfiel, Tablet também manda um oi para a gente. Nosso objetivo agora é o de destruir unidades Eruzianas que estão os cercando. Pós então decidir pegar um localizador de fumaça para indicar a localização deles. Mas no final isso acaba atraindo vários inimigos. Chegamos no local e destruímos todos os alvos que estão se aproximando. Erfiel então revela que tem um soldado Eruziano que havia desertado que lhe disse que aeronaves de suprimento seriam lançadas, mas que ele não tinha passado mais detalhes. Então é detectado que dois SSTOs são lançados para reabastecer o último Arsenal Bird com mais armas. Abatemos ambos e Erfiel nos comunica que eles irão sair da ilha com uma embarcação junto dos refugiados. Então decidimos soltar para nossa base original já que ela está praticamente quase sem combustível e suprimentos porque a ilha Tyler praticamente está um caos total. E voltamos agora de novo ao ponto de vista de Erfiel, agora junto de Rosa. O nome do desertor Eruziano era George e que Tablet tinha notado que ele era de Belka. Ele também revela que seus pais também eram de Belka. Então o navio dele chega até o elevador espacial. Rosa diz que o mundo todo começou a ter problemas quando Harleen ordenou o início da construção do elevador espacial. Ela então acabou tendo um debate sobre o que é verdade e o que não é verdade por pontos de vista opostos. E até chega um momento de novo de uma crítica que o Ace Combat 7 chega a fazer sobre o que está acontecendo muito nos dias de hoje, de tecnologias atuais ficarem deixando coisas antigas obsoletas. É até um papo bem interessante porque tem muita gente que fica nessa de Ai, coisa antiga tem que ser tudo deletada da existência. Só que se você for parar para ver muitas das coisas antigas, ou vou falar aqui do jeito popularzinho datado, acaba sendo sempre o jeito de exemplo para as futuras gerações. Você pode ver isso até no momento em que a Avril comenta sobre o telefone. Então elas chegam até a comentar sobre a morte de Harleen. De novo, ambas estão com opiniões opostas sobre informações opostas de o que causou a morte do Harleen. De um lado, Rosa acha que Harleen tentou jogar o helicóptero no local para destruir o elevador espacial. Já Avril acha que ele se jogou na frente de um missão para que o elevador espacial não fosse atingido. E no final elas acabam discutindo que é praticamente um espelho da alma dele. Uma metáfora tipo, meu... No final ele vai ter acabado se sacrificando para querer salvar tudo. Voltando a Trigger e seus amigos, nós agora temos uma missão que foi planejada por eles mesmos. É dito que Erusea se separou em várias facções menores. E que uma dessas facções estaria indo até o elevador espacial, passando perto da base deles. Não precisaria ser só uma, mas várias facções estavam planejando ir para lá. E para nós estarmos prontos para qualquer combate, nós iríamos até Chilage, lá no castelo de Chilage, para conseguir suprimentos militares. Chilage era uma das forças que se separaram de Erusea. Nossa missão era neutralizar o local primeiro e depois o Esquadrão Cyclops iria chegar com o transporte para pegar aqueles suprimentos de volta para a nossa base. Chegamos no local e destruímos tudo que está nos impedido. E então começamos a atacar o antigo castelo que foi transformado em uma fortaleza. Algo interessante que eu percebi só agora fazendo a review é como isso bate com o tema de preservação histórica que o Ace Combat 7 também traz, indo além das coisinhas bem mais simples, como eu mencionei, indo até para coisas bem mais antigas e maiores, como por exemplo um castelo. Algo que o pessoal dos aliados fica desconfortável em estar atacando um lugar patrimônio histórico. Durante o combate nós enfrentamos o Esquadrão Sol, abatemos o Sol 3 e 4, mas do nada... Eu estou testando este aeroporto, você deve encontrar o seu próprio céu. É o seu bolo. Mihaly chega com uma nova versão do caça X-02, o X-02S Strike Wipe, carregando agora um canhão eletromagnético. Ele diz que está testando esta aeronave. Mihaly ordena que os membros restantes do Esquadrão Sol se retirem do combate. Longcaster então pede para que Mihaly aterrize e se renda, até perguntando também sobre o motivo dele estar lutando sozinho. Mihaly rebate falando que Trigger também está lutando sozinho, mas Longcaster logo responde que ele não está sozinho. Mihaly percebe que é melhor confiar o futuro para pilotos que praticamente tem esse negócio de confiar uns nos outros, em vez de confiarem só em si mesmos. Mihaly então decide testar Trigger em um combate mano a mano. Durante a luta nós vemos que Witch nota que drones não podem substituir o fator humano, e que eles não deviam estar lutando junto com os drones, mas contra eles. Kaut então nota que Mihaly se move igual ao DF-X10, mas na verdade acabam rebatendo e dizem que é o inverso. Logo então Trigger consegue abater Mihaly, e Mihaly diz que percebeu seu erro de ficar treinando os drones, desencadeando puro caos no mundo só para continuar voando. E então ele pede para que Trigger pare logo com a produção desses drones. No debriefing é dito que conseguiu suprimentos, mas aquilo de um exército eruziano passando perto da base era apenas um boato. E também que dizem que Eruse tinha teronaves de Belka além do X-02, e que ainda a sensação de incerteza estava aumentando, já que ninguém sabia o que pode acontecer. E Erper e sua turma chegam na parte interna do elevador espacial, e lá dentro eles encontram uma das netas de Mihaly e um quadro gigante. Ela então leva a Rosa até uma fábrica automatizada de produção de drones eruzianos. Chegando lá, a neta mais velha de Mihaly pega um dos chips de Skruger, joga no chão e pega uma pistola e dá um tiro naquele chip. É revelado também que Skruger também era de Belka. Ele diz que várias pessoas daquela nação se espalharam pelo mundo com a proposta de causar novas guerras. Basicamente, os Grey Names do Ace Combat 5, assim tentando restaurar a glória da nação pré-guerra de Belka em 95, em que os dados daquele chip eram os dados de Mihaly e que foram upados nos novos drones. Skruger se arrepende de tudo que ele fez naquele momento, percebendo que ele só estava levando mais ainda o mundo ao caos em vez de tentar restaurar uma nação que aparentemente, entre aspas, não existia mais. A neta mais velha diz uma coisa até que interessante. Graças a toda essa nostalgia, principalmente do Dr. Skruger, as coisas acabaram indo rumo ao caos, que é uma coisa até que interessante e que é algo que vemos nos dias de hoje. Muitas vezes vemos pessoas mais velhas ou até mesmo mais novas querendo voltar àqueles tempos de glória, relembrar seus momentos de infância, de quando tudo era bonito e legal e tals. Mas ao invés de lembrarem isso como carinho ou até mesmo como ensinamento para as futuras gerações, eles acabam querendo que tudo volte daquele jeito para sempre, não permitindo uma evolução. E claro que eu não falo só de pessoas mais velhas, já vi muitas pessoas da minha geração com o mesmo nível de certas pessoas mais velhas com isso, de até chegar ao ponto de quererem falar que a minha geração foi melhor que a sua, ou até mesmo desprezando coisas anteriores. E até mesmo pegando um pouco sobre isso dos rumores que acabaram se espalhando após a queda das comunicações, é algo que a gente vê nos dias de hoje muito fácil. Um rumor ou um boato ou uma informação falsa se espalhando por aí numa velocidade alarmante, enquanto aquilo que era verdadeiro acaba sendo taxado até, por exemplo, como uma mentira. Avril diz que os dados de Mihai já tinham sido mandados para os drones, porém Skruger confirma falando que ele tinha retirado o chip antes que aquilo fosse completado, mas dois novos caças já estavam sendo construídos com esses dados. Avril sugere que destruíssemos a fábrica, mas ele responde falando que essa não é a única e que existem outras com esses dados. E que um desses dois tomos caças poderiam ser feitos em qualquer um daqueles complexos. Avril sugere destruir o elevador espacial e cortar a energia da fábrica e de outras fábricas de drones, mas primeiro destruindo todo aquele local. Então vemos Rosa refletindo e percebendo sobre o que se tratava aquela pintura e o objetivo do elevador espacial. A pintura mostrava várias pessoas em união dançando ao redor de vários elevadores espaciais no fundo. O quadro tinha sido encomendado pelo próprio Harling. Ela nota que o elevador espacial nunca foi feito por propósitos de exploração de outras nações, mas com o propósito de unir nações diferentes, o mundo sem fronteiras. Avril não se importa com o propósito original daquele local, ou se então pergunta para Skruger qual será o caminho que ele vai tomar a partir de agora. E voltando à turminha do Trigger, uma comunicação chega até LRSSG. Radikais e Herussianos se reuniram ao redor do elevador espacial, pois o local é uma fonte de energia, e com aquele local eles iriam continuar lutando. Mas graças a isso, pessoas de Ousia e Herussia se juntaram com o plano de derrubar o último Arsenal Bird em um ataque de saturação do ar e do mar. E depois de o derrubar, eles iriam tomar o elevador espacial dos agressores. E no final é revelado que a mensagem foi mandada diretamente por Avril e o pessoal restante do 444. Então agora o nosso objetivo? Ir até o elevador espacial destruir o Arsenal Bird final de uma vez por todas. Chegamos no local e vemos que tanto Ousia e Herussia estão se ajudando contra as pessoas que querem continuar essa guerra. Recebemos uma transmissão da coalizão, e Longcaster recebe os dados por IFF. Eles são uma coalizão feita para destruir o Arsenal Bird de uma vez por todas. Lá, nesse grupo, além de ases que já enfrentamos durante o jogo, por causa daqueles ases menores que aparecem só a fala, o diálogo depois a gente abate, nós encontramos também os últimos dois pilotos do Esquadrão Sol, a qual também se juntaram a essa coalizão. Everton entra em contato com todo mundo usando o elevador espacial. Ela diz que planeja o destruir, cortar a energia das fábricas de drones. E também explica que todo o planeta está cheio de refugiados graças a essa guerra. Um dos pilotos aliados de Herussia diz que isso é para a construção de um novo país assim que isso tudo acabar, não uma rebelião. Recebemos uma outra comunicação de Everton, a qual diz que o elevador espacial é a maior torre de transmissão do mundo, tendo um sinal que pode alcançar praticamente metade do planeta. E essa transmissão só pode chegar até certos lugares. Então, para quem estivesse assistindo, ela acabou apresentando rosa. No meio de caminho é revelado que aquele quadro se chama Céus Desconhecidos, praticamente o subtítulo do jogo, né? Então, no meio do combate, o Arsenal Bird começa a jogar vários tiros de Helios. Everton comenta então que eles irão causar problemas em alguns sensores para fazer com que o elevador espacial pense que o local tenha caído, e então cortando toda a transmissão de micro-ondas para as outras fábricas de drones. Já que não dá para lá chegar lá e explodir tudo também, né? A coalição então lança o ataque de saturação quando o Arsenal Bird chega no local, mas ele ativa seu escudo impedindo o ataque. Eles tentam um segundo ataque de saturação, mas que também acaba sendo impedido. Além disso, agora aquele Arsenal Bird remanescente possui uma arma laser na parte do bico, causando um grande dano contra a frota aliada no mar. Tentamos atacar o Arsenal Bird, mas ele sempre impete com seu escudo. Everton e sua turma chegam em uma sala de controle, e eles veem algumas luzinhas piscando. Everton se percebe que aquilo ali é o que está fazendo com que o escudo fique sendo ativado. Então ela ordena que Rosa destrua todos os painéis, pois são eles que estão fornecendo energia para o Arsenal Bird. Então chegamos a um dos melhores momentos do jogo. Você não perdeu meu poder do Por favor! A energia principal que a limitava o Arsenal Bird então é finalmente destruída, e vários drones começam a cair graças a perda de controle causada por Rosa, mas um deles acaba caindo em direção a onde estava a turminha da Evel, e Tabloid acaba salvando duas crianças que estavam no lugar, mas acaba sendo esmagado por drones. Destruímos então todos os motores do Arsenal Bird, mas os dois principais acabam se reativando. Destruímos alguns geradores de energia que mantinham a energia do Arsenal Bird, e então acabamos sinalizando com o núcleo dele, abatendo aquela última aeronave de uma vez por todas. E de curiosidade também sobre a Daredevil, assim como o Nicholas tinha falado mais cedo, essa música foi praticamente feita de última hora, 10 dias antes do prazo final. Quando sentia que essa luta estava faltando algo mais impactante, algo que deixasse a galera tipo, meu Deus, que da hora! Então ele pediu pra que o Kobayashi fizesse uma trilha sonora para um desses momentos chaves, e depois que ela chegou na equipe de desenvolvimento, eles decidiram a transformar em uma trilha sonora dinâmica. Foi algo que foi feito praticamente às pressas, mas que deu um belíssimo resultado. Após isso, vemos que eles estão conseguindo tomar o elevador espacial dos inimigos, mas então vemos que Rosa planeja pular do topo do elevador. Então, dois drones chegam e começam a aniquilar as forças da coalizão. Eram basicamente aqueles dois protótipos que nós vimos naquela cutscene da fábrica. Cout acaba tomando um misto e a parede rosa acaba morrendo. Trigger e Cout então são ordenados a pousarem um porta-aviões que acabou encalhando perto do local. Eram agora chega no porta-aviões, a mão revela o nome dele, que é Edgerald Anderson. Ela conta sobre os eventos do final de Esse Combat 5, onde Anderson, capitão do Kestrel, acabou lançando o Esquadrão Rascos para acabar com a Guerra do Circo Pacífico, enquanto seu porta-aviões afundava após sofrer um ataque. Dentro do navio, ela acaba encontrando vários aviões que estavam sendo transportados para outros lugares. Então, chegamos na nossa missão final. Durante o briefing, é revelado que os dois novos drones, após dissimarem uma boa parte da coalizão, estavam esperando o elevador espacial se reativar para poder transmitir seus dados para outras fábricas de drones para fortalecer seus números com dados e aeronaves ainda mais avançadas. Lembrando que esses drones são praticamente a evolução final do Zone of Endless. Então, vamos para a nossa decolagem final. O que é isso? Posso usar isso? Ei, você ouça me? Essa cruz está em alta condição. Eu até subiçou o canopê para uma boa brilhante, para que você realmente veja o céu. Cuidado, Trigger. Quando você volta, deixe-me saber o que você viu. Vamos ver isso. Trigger, gostaria que eu pudesse voar com você. A diga o planeo e um piloto pode apenas lutar você. Eu me sinto por ele agora. Cuidado. O que acontece, está aqui. O que acontece está aqui. Pois é, nesse momento percebemos duas coisas interessantes. A primeira é que finalmente conseguimos um mundo que em 1995 foi teitado à força, mas que começou só a se concretizar em 2010 e agora no ano de 2019. O mundo sem fronteiras. Pois é, Pixie, seja lá de onde você esteja vendo, finalmente esse objetivo foi alcançado. E não era por força ou violência, mas praticamente com a humanidade tendo que se unir para entender uns aos outros e entender até tentar destruir o inimigo comum e impedir o apocalipse. E a maior mensagem da série é esse combat também, é que até então a gente não está lutando para enaltecer a guerra ou destruir o oponente, mas para parar um derramamento de sangue que pode piorar ainda mais. Além que também no outra coisa que até veio para um comentário do Youtube que é bem interessante, se você for ver todos os pilotos que a gente sempre enfrenta sempre por humanos com algum objetivo sempre em mente, restaurar alguma nação, lutar por alguém ou coisas desse tipo. Mas aqui estamos enfrentando máquinas que o único objetivo é continuar ao pé da letra, a dizimar todo mundo até que Eruzia ganhe a guerra. E a segunda homenagem aqui é praticamente uma piraminha, mas é do protagonista estar decolando de um porta-aviões. Ué, como assim? Vamos lembrar que a primeira vez que vemos um protagonista decolando de uma dessas embarcações é no Ace Combat 2, e é justamente como eram naves que não foram feitas para isso. E a outra também que é uma homenagem até o Ace Combat 2 é que o nosso primeiro as rival que enfrentamos é o Zoe, que aqui retorna também como chefe final, mas com uma versão mais avançada ainda do ADF-01 Falcon, o ADF-11F Raven. Começamos a batalha e conseguimos abater um deles com muito esforço e com várias perdas, mas o segundo sobrevivente pode acabar abatendo só o dois após abatermos o primeiro. Eles notam que ambos os drones estão praticamente usando as habilidades de Mihai, só que ainda melhores. Então vemos que um dos drones acaba se soltando da parte das ases, revelando ser uma versão mais avançada ainda do ADF-X-10, mas dessa vez podendo usar até armamento a laser. Durante o combate a inteligência artificial começa a tentar imitar Trigger, e durante o conflito você pode receber uma transmissão de Nagasen, a qual está voltando para a terra em uma tal espaçonave chamada de Pilgrim-1. Após um tempo nós conseguimos abater o drone, mas quando todos pensam que finalmente acabou, Ross avisa que é um segundo drone que também tinha se soltado de suas asas, e que ele iria aproveitar que o elevador espacial se reativou para mandar seus dados para as fábricas. Por isso que, claro né, teríamos que voar dentro de um túnel até a base do elevador. Você e Couch então acabam entrando no local e de novo, mais uma outra referência a algum jogo anterior da franquia. Esse local é totalmente inspirado no túnel da Geofront desse Combat 3, e não, não são os mestres lugares. A Geofront fica perto de Saint-Arc, enquanto aqui é praticamente em um pouco mais difícil. Couch então acaba sendo atingido por alguns tiros do drone inimigo. Trigger então acaba entrando na parte principal, que é debaixo do elevador espacial, e destrói os repetidores de dados. E o último drone, Zoe, Couch encontra um lugar para Trigger poder escapar, que é voando para cima, dentro do elevador espacial. E ele acaba fazendo um porço forçado ali dentro. Trigger consegue sair e recebemos a transmissão de Nagacy, a qual fala que ela está voltando de uma missão de sete anos e um cinturão de asteroides, e que você finalmente conseguiu dar uma liberação de um lugar para ela pousar. Bem, aí fica meio vago, porque não dá para saber se ela tinha chegado exatamente naquele momento, ou se ela estava perto de chegar dali. E no final, vemos que vários refugiados ficaram no elevador espacial, e que Yukton Bunny estava trazendo suprimentos aéreos para os ajudar dia após dia. Isso tudo graças à princesa que estava ajudando e incentivando a reconstrução e ajuda aos refugiados, junto dos membros do 444, George e as netas de Mihai. E falando nele, é mostrado que ele ainda está vivo, mas que agora ele está incapacitado de voar. E no final, praticamente todos estão se ajudando a reconstruir. E assim terminamos a história principal de Ace Combat 7. Pois é, e se você pensa que a história de Ace Combat 7 ou as coisas de desenvolvimento e afins acabam por aqui, pois é, não acabaram. Esse vídeo aqui vai ser um especial de retrospectiva de Ace Combat 7. Agora eu sei naquele momento que eu falaria sobre algumas outras coisas também, e tal. Tipo, ai, como foi o desenvolvimento do vídeo, porque demorou e tal. Mas eu percebi que o vídeo está ficando muito gigante, então eu decidi dividir ele em várias partes. O próximo vídeo vai ser continuando falando o que aconteceu depois do lançamento do jogo, as polêmicas, e as DLCs, e o que aconteceu mais ou menos até o ano de 2022. Talvez vai ser um vídeo até que bem menor, espero, nunca seja duas horas, igual foi aqui literalmente um filme. Mas eu não tenho previsão também de quando que ele vai lançar. Eu realmente espero que seja logo, porque olha, esse vídeo aqui deu um trabalhão, hein? Eu queria agradecer aqui também a galera aqui que está apoiando o canal, muito obrigado pela ajuda também. Lembrando que não é um negócio obrigatório, ai, se inscreva, apoia o canal e tal. É algo bem mais opcional, o link fica ai na descrição. E bem, próximo vídeo talvez vamos para a segunda parte, e depois quando se der se a próxima parte for a final, eu já dou praticamente o meu parecer sobre Ace Combat 7. E até o próximo vídeo pessoal, fuz! Tchau! Tchau!